Olá pessoal, Erev Tov Baruh Rabah, significa boa tarde, sejam bem-vindos. Nós iremos iniciar agora a lição 6, parte 2. Nessa lição, gente, nós vamos confrontar a Sefé Yetzirah, que é a obra mais antiga da Kabbalah, é o livro da formação. Nós iremos confrontar essa literatura na sua originalidade, na sua integralidade. Nós iremos contar com a tradução feita pelo rabi americano, o rabi Isidor Kalish. Esse rabi resolveu preservar a integralidade do texto, colocando o texto em original e a sua tradução. E, além disso, ele acrescentou os comentários rabínicos, esses são os mais importantes, porque sem os comentários a gente não tem um norte, a gente não tem uma direção. Então, a gente tem que assumir algumas interpretações ou inferir coisas que não têm sentido. Então, vocês vão observar que os comentários elucidam muitos pontos obscuros que estão lá no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, e assim, então, introduzimos o conhecimento em nossas mentes, introduzimos a percepção verdadeira do que a Kabbalah está dizendo. Bom, sem mais delongas, vamos partir direto para o assunto. Vamos lá! Tchau, tchau! Então, pessoal, Boquetov, bom dia, Baru Rabar, sejam bem-vindos. Essa é a lição 6, parte 2. Nessa lição, nós vamos darmos continuidade ao nosso estudo da Kabbalah própria, da literatura kabbalística, dentro do seu próprio domínio, dentro da sua própria dimensão, usando o glossário e o vocabulário que são pertinentes a essa literatura, que é a maior parte do seu glossário de origem aramaica. Nós chamamos de hebraico, mas, de fato, a origem da língua é o aramaico. A maior parte dos radicais que você vai encontrar na Sefé Yetzirá e na Hazorá são de origem aramaica, vocês já ouviram a aula que eu dei antes aqui, na parte 1, mostrando que houve interpolações. Houveram interpolações durante o período histórico, porque os assírios entraram em Israel no passado. Então, historicamente, a língua hebraica hoje tem um grande número de interpolação do aramaico. Então, principalmente, o hebraico clássico, que é o hebraico da Bíblia, ele possui mais volume de influência aramaica. Entendeu? Então, basicamente, é isso aí que nós temos que saber antes de iniciarmos essa lição. Então, vamos partir, então, agora para o nosso objetivo. Sefé Razorá, Sefé Yetzirá. Eu decidi deixar a Sefé Razorá para a próxima lição, parte 3, porque o volume desse vídeo ficaria, a extensão dele ficaria muito longa, então ficaria inviável. Então, eu deixei a Sefé Razorá para ser tratada no próximo, parte 3, junto com a Midrash. É bom que nós vamos agora abordarmos os dois temas dentro do contexto. Vocês vão observar como é ler a Razorá segundo o método Midrash. E aqui nós iremos nos concentrar exclusivamente na Sefé Yetzirá. Nós iremos usar a tradução da Sefé Yetzirá, feita pelo rabi americano Isidore Kalish. Isidore Kalish fez um trabalho excepcional. O site onde está postada essa obra original, eu vou mostrar para vocês, mais à frente nos slides. Isidore Kalish colocou o texto original. Esse aqui é o mais importante da tradução dele, que é uma tradução interlinear. Ele colocou o texto original e o texto traduzido. Então, juntamente com as fotos, as footnotes, que são as notas ao pé da página, que são as observações rabínicas, a exegese do texto, o que o texto realmente está dizendo, a hermenêutica. Então, isso para a gente é o aspecto mais interessante. Nós que estamos buscando conhecimento, os comentários rabínicos são importantíssimos, porque foram esses comentários que foram retirados da Bíblia vernácula. A Bíblia que é traduzida por português, para o inglês, para o alemão, para o espanhol, ela não tem os comentários. Então, você entrega o texto sem contexto, vamos dizer assim. Você tem um texto sem contexto. Então, você não tem a perspectiva histórica do que significavam aqueles termos no passado. Então, você acaba tendo que inferir conclusões sem base, sem estrutura, sem lastro. Então, não é isso que nós queremos fazer aqui. Nós queremos nos apegar, nos ater à tradição linguística, à evolução linguística da língua e da literatura, e daqueles que a comentaram, para que a gente possa ter realmente um conhecimento lúcido, possa estar com os pés no chão, não inventarmos ou criarmos coisas que não existem. Então, a Sefé Yed Sirá é traduzida como o livro da formação. Nós chamamos de criação, mas na tradição rabínica, ele é chamado de o livro da formação. Por quê? Porque a palavra forma se contrapõe ao real. Existe o ideal e existem as formas, as ideias e as formas, não é isso? Então, você tem o conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. A forma é aquilo que você... é tangível, aquilo que você observa. É a natureza, o mundo natural. Ele tem formas, não é isso? E as ideias, elas não possuem formas, elas são abstratas, de origem abstrata. Então, vocês vejam que já desde o princípio nós já temos essa coerência, livro da formação, livro das formas. Então, vamos observar mais à frente o que o curso Gilead está trazendo aqui, de conteúdo acumulado já há décadas de estudo, de pesquisa, em literatura, em artigos acadêmicos, em tudo que pode ser coletado, nós iremos passar nesse curso. Mais à frente nós teremos outros cursos, como você já sabe. Então, fiquem ligados aí, porque muitos mais cursos virão pela frente. Bom, a Sefer Yetzirah se escreve dessa forma que vocês estão vendo aqui. Essa é a forma original dela. Sefer Yetzirah. Vocês sabem que Sefer, que é essa primeira palavra, Sefer, eu estou colocando aqui na transliteração, estou fazendo uma transliteração do termo, então eu estou colocando na sua forma original, P-H, Sefer, com o som de F, porque essa palavra, o P, no hebraico, ele tem o som de P e ele tem o som de F. Se ele tem um ponto no meio, ele é um P. Se ele não tem um ponto no meio, que é o Dagues Forte, então ele é um som de F, ele assume o som de F. Então ele tem as duas formas. Isso quer dizer o quê? Porque o nosso P, na verdade, ele é um F. O F e o P se originam da mesma letra hebraica, que é essa aqui do meio. Então Sefer Yetzirah, livro da formação, livro do início da nossa vida. Os códigos são as alegorias, são as sugestões que vão trazer para nós a ideia do que de fato é, como se originou a vida. Então Sefer Yetzirah é o texto central da Kabbalah, no qual é exposta a doutrina das letras mães e as associações entre as outras letras e árvores da vida que são expostas. Então o que são essas letras mães? Gente, foi desse conhecimento aqui que surgiram todas as ciências ocidentais que vocês imaginarem. Filosofia, filologia, linguística, exagese, gramática, hermenêutica, física, química, biologia, tudo se originou, gente, dessa ciência. Vocês lembram que lá na história eu mostrei para vocês que o período do renascimento foi o período em que os kabbalistas, cristãos e judeus, resolveram se unir, resolveram se agregar, se confluir, para atingir um objetivo único. O conhecimento veio à tona. Ficou claro para todos que esse conhecimento estava codificado. O conhecimento que nós temos hoje sobre as ciências exatas, sobre a matemática, a geometria, está codificado na linguagem da Kabbalah, está codificado na literatura rabínica, as notações científicas, a notação de física. Vocês viram que George Cantor, grande matemático, lá atrás, que eu mostrei isso para vocês, vídeo 2 por aí, lição número 2, George Cantor usou a notação hebraica. A notação grega é usada na física, nós vamos observar mais à frente. E nós sabemos que todas elas estão relacionadas, que o alfabeto hebraico e o grego são irmanados, seguem a mesma estrutura alfabética. Não é isso? Então, vocês observam o seguinte, as letras mães, o que significa isso, a não ser as etimologias, o estudo da raiz, o estudo da filologia, da história daquela palavra, não da forma que eu quero interpretar, mas da forma que está consagrado na literatura oficial. Se você quer saber o que significa pleromar em grego, você vai ter que ir para a literatura de Platão. Você vai ter que ler aquele texto lá e identificar o contexto que Platão usou aquela palavra. Nós vamos observar exemplos aí à frente de como uma palavra pode assumir outros significados através da história e perder a sua origem. Então, a questão mais importante nesse estudo da Kabbalah é a raiz da palavra, a raiz de três. Geralmente, o hebraico tem duas raízes, o hebraico clássico, raiz de dois e raiz de três. E nós temos que identificar, termos ciência disso aí, termos os exemplos para que possamos nos convencer da importância que tem a etimologia das palavras. É por isso que eu procuro fazer, segundo essa tradição, seguindo a etimologia da escrita, não o que se faz nos nossos dias, no período contemporâneo, de forma aleatória, de forma cada um faz da sua forma, cada um escreve de forma aportuguesada e aí acaba danificando a história daquela palavra. Acaba que você perde algo da etimologia da história. Bom, o site onde essa literatura está é esse site aqui, gente, sacredtext.com. Esse site aqui você vai encontrar toda a literatura que nós estudamos aqui, toda a literatura está lá disposta em PDF, em HTML, então vocês podem ter acesso a isso aí. Todos os maiores traduções, os maiores tradutores, os maiores estudiosos, tanto da cabala hermética, quanto da cabala cristã, quanto da cabala judaica, estão neste site que vocês estão vendo aqui. Então, sem mais, vamos adiantar. Bom, o que nos diz o grande Platão, filósofo, grego? O que é que ele nos diz, basicamente, que já pode nos ajudar, que já pode antecipar esse conhecimento? Observem que a nossa tradição aqui no curso Gileares, no Indurra Kabbalah, Conhecei Vós a Cabala, o nosso costume aqui, a nossa tradição aqui, é sempre considerar o estudo de forma inclusiva, é sempre de forma comparativa. Nós não nos dedicamos a uma ciência de forma isolada, porque não se pode isolar, porque, se você for observar, na história, ela se envolveu em outros campos de ciência, ela se imiscuiu em outras ramificações do conhecimento, ela sofreu a influência também de outros conhecimentos. Então, você não pode estudar nada de forma isolada, você tem que considerar todo o contexto. Então, a nossa tradição aqui é simplesmente comparativa, a gente compara a filosofia clássica com o binosticismo, com o esoterismo, e vocês vão descobrir que eles falam da mesma realidade, eles expressam os mesmos princípios. Vamos lá. O que que Partão diz no seu tratado Titetos, o diálogo Titetos, na 152, sessão 152a? Ele nos diz o seguinte, Então, traduzindo, o que Platão está dizendo é isso aqui, gente. Cada homem é a medida de todas as coisas, constituindo em si mesmo, tanto a existência das coisas existentes, e a não existência das coisas não existentes. Então, ele está dizendo o que aqui, em outras palavras? Que nós somos a função de toda percepção, nós somos o sujeito, nós somos aquele que age, é o agente da ação, o agente da percepção. Se nós somos nulos, se nós não percebemos, se nós não atuamos, nada será feito. Por isso que é importante esse conhecimento, que esse conhecimento vai desenvolver em nós a necessidade de que nós somos coparticipantes na obra de Deus. Nós somos coparticipantes do universo. Nós temos que agir com inteligência, nós temos que buscar o conhecimento, e aplicar esse conhecimento de forma que nós possamos ver os frutos desse conhecimento. Então, o que você tem hoje na humanidade, vou fazer um resumo para vocês, são poucas pessoas, mal intencionadas, contudo, que possuem consciência do que estão fazendo, e uma vasta maioria que não tem consciência do que está fazendo, está simplesmente fazendo por obrigação, ou fazendo por interesses egoístas, ou fazendo simplesmente porque está obedecendo ordens. Então, não é esse o desenrolar que nós estamos buscando com esse estudo. Nós estamos buscando com esse estudo desenvolver pessoas conscientes, pessoas que tenham noção dos viés do conhecimento, das possibilidades que o ser humano possui em si e desconhece. Não é isso? Então, nós somos a medida de todas as coisas. O que significa isso? Platão, ele vem da era clássica, na Atenas, da antiga Grécia. E nesse período, que é o período da Kabbalah, o período clássico, você tinha duas opções. Você tinha o macrocosmos, que é o cosmos superior, o universo, e você tinha o microcosmos, que é o homem. Então, os antigos, eles viam a vida não da forma que nós vemos hoje. Eles viam a vida desta forma. Você tem o macrocosmos, você tem o microcosmos. Os dois se relacionam. Tudo que você vê lá no universo, as esferas celestiais, está dentro de você também. Elas são chamadas de chakras. Elas são chamadas na Kabbalah de sefirot. Entende? Então, você tem a mesma relação. Isso quer dizer o quê? Que o universo só vai interagir, o universo só vai trabalhar, se você trabalhar, se você fizer algo, se você agir com inteligência. De outra forma, nada se fará. Esse é o nosso teatro, esse é o nosso palco. Os gregos descreviam o nosso mundo como um teatro. Eles criaram a palavra Theatron. E a palavra Theatron vem de Theos, que significa Deus. Significa uma perspectiva divina, uma perspectiva geometricamente correta. Os 90 graus que estão na Kabbalah, vocês vão observar mais à frente. qual a importância dessa observação, dessa perspectiva, desse ângulo geométrico. Nós vamos observar o que significa isso para a nossa realidade, para a nossa prática. Então, é interessante que, quando você vai para o Novo Testamento, 1 Coríntios 1, versículo 28, nós lemos aqui que Platão usou a palavra, olha só, Ondon. Porque aqui é o Nu e aqui é o Tau, certo? Só que quando os dois ocorrem juntos, aqui assume um som de D. Então, não é Onton, é Ondon. Certo? Ondon. Então, essa é a palavra de onde vem a nossa palavra Ontologia. Nós, por não sabermos, pronunciamos com o som de T, mas os gregos pronunciavam com o som de D, por essa razão que eu acabei de explicar. É Ondon. Certo? Então, o que que Platão está dizendo? Que nós somos a percepção, nós somos o ser. Existe diferença entre ser e existir. Platão está falando aqui de ser. Nós somos o ser que percepciona o universo. Vocês veem lá no princípio, na introdução da Kabbalah, que eu mostrei para vocês que os mundos superiores estão separados por uma linha e nós estamos numa caixinha pequena com cinco receptores que são os cinco sentidos. É preciso que a gente desenvolva um sexto sentido. Qual o sexto sentido? É a reunião desses cinco elementos, desses cinco sentidos em confluência, em sinergia, trabalhando juntos para então começarmos a perceber de forma inteligente o mundo. Então, observem bem essa palavra porque nós vamos encontrar ela mais tarde no período helenístico, 300 mais ou menos anos depois, nós vamos encontrar ela no Novo Testamento, só que já de uma forma modificada. Por que, gente? Por que modificada? Porque esse aqui é o grego Kini, o grego Koiné, nós chamamos de Koiné, esse é o grego Kini. E lá atrás você tem o grego clássico, que é o grego clássico falado em Atenas nos dias de Sócrates. E aqui é o grego falado na época do apóstolo Paulo, 300 anos depois de Platão. Então, houve uma diferença, o grego Kini surgiu quando o exército de Alexandre o Grande, durante a expansão helenística, ele reuniu gente de várias partes da Grécia e várias partes do mundo grego. A língua grega era universal, era internacional naquela época. Então, essas pessoas que vieram para o exército de Alexandre falavam dialetos diferentes do grego e acabaram por criar um dialeto único que é chamado de Kini, que é o dialeto grego que foi usado para escrever o Novo Testamento. É muito importante saber desse aspecto da história. Então, o que o apóstolo Paulo fala aqui em grego é o seguinte, vamos observar se Paulo fala em consonância com o que Platão está dizendo e o que isso vai significar lá à frente quando nós estivermos abordando os princípios da Kabbalah. Vamos observar, ele diz o seguinte, que está ienito cosmo, que está exosimena excelexato ofeos, tamionda, inataonda cataice. Então, observe o que é que Paulo está dizendo, a tradução, e as coisas ignóbeis do mundo e as desprezíveis, Deus escolheu. Sim, e as que não são para aniquilar as que são. Ou seja, Paulo está fazendo aqui uma, vamos dizer assim, uma, invertendo a ordem do que Platão está dizendo, mas está basicamente dizendo a mesma coisa. Não é isso? Você observe que ele está dizendo que existem coisas que são, de fato, que existem e coisas que não são. Só que, essas coisas que não são, são as coisas que Platão disse que são, o quê? Não existência. Ele está brincando aqui, vamos dizer assim, com a nossa capacidade de percepção. Quais são as coisas que, de fato, existem na natureza e quais são as coisas que não existem? Quais são as ideias que são verdadeiras e quais são as ideias que não são verdadeiras? Que são aquelas ideologias. A ideologia é a ideia que você não consegue aplicar na realidade, porque a realidade não se coaduna com aquele princípio, com aquela ideia e aí ela se torna o quê? Uma utopia. Não é isso? Apenas as ideias verdadeiras conseguem ser aplicadas na realidade. Elas conseguem reverberar, elas conseguem criar raiz. As ideias que não são verdadeiras, elas não existem. E isso vem daí essa ideia de que nós estamos num mundo de ilusões. Nós estamos observando uma realidade que não existe, que não é a realidade maior, a realidade do macrocosmo e a realidade do microcosmo. É a realidade consequência da nossa percepção limitada da realidade, daquilo que foi inculcado na nossa cabeça, daquilo que foi colocado em nós através da mídia, através da televisão, através da educação, doutrinária e assim por diante. Então, nós não estamos aqui ainda em total possessão da nossa percepção, do nosso mecanismo de percepção. Então, é necessário que nós saibamos dessa realidade, dessa discrepância. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. As coisas que aparentemente são desprezíveis, anai, ou seja, aquelas que não têm genética, aquelas que não têm bom nascimento, vamos dizer, aquelas pessoas que não são filhos de reis, são filhos de governantes, anai, a palavra a aqui, ela faz a negação, a negação. E eni é aqueles que têm genética, aqueles que são nobres, aqueles que têm família, aqueles que vieram de uma família aristocrática, vamos dizer assim. E a letra A aqui, o alfa, no grego, ele está negando, ele está tirando o valor de ieni, então ele está dizendo ignóbeis, eu traduzi como ignóbeis, ou seja, pessoas que não são importantes na sociedade. Aparentemente, observe que Paulo está brincando com a questão da percepção que Platão está falando lá atrás. Paulo está fazendo mais aqui uma obversão do que Platão está dizendo lá, ele está fazendo uma interpretação para os seus dias, é isso que está acontecendo aqui, gente, mas ele usa, como vocês viram, a mesma, a mesma palavra que Platão usa. Então, isso quer dizer o quê? Que ele está usando o mesmo vocabulário conhecido na literatura clássica na filosofia grega. Então, ele diz o quê? Excelexato Ofeos escolheu Deus as coisas que não são, está mi onda, mi é a negação, mi é não, as coisas que não são, a fim de que as coisas que são sejam cataír-se, sejam destruídas, ou seja, tornem-se em realidade, sejam eliminadas. Então, Paulo está dizendo aqui que a nossa percepção de realidade é importantíssima, a nossa percepção ontológica da vida tem que ser desenvolvida, tem que ser aperfeiçoada, porque aquilo que nós percebemos como tendo valor, mais tarde vai perder o seu valor. Por que perder o valor? Por que aquilo não conservou o seu valor? Por que você valoriza uma coisa e mais tarde você diz assim, poxa, isso aqui eu acreditava nisso aqui, botava minha mão no fogo e hoje eu não acredito mais. Isso aqui eu não acreditava, eu achava que isso era uma tolice e hoje eu acredito, porque eu entendo o que está acontecendo. Por que ocorre isso? Ora, isso é a prova, isso é a evidência de que a nossa percepção lá no passado não é a mesma de hoje. Nós mudamos. Alguns talvez não mudaram para pior, outros mudaram para melhor, mas houve uma mudança, a questão é que houve uma mudança. Por que as coisas que nós percebemos são tão efêmeras, são tão passageiras, estão tão suscetíveis à mudança? Essa é a grande questão que Paulo e Platão estão falando aqui. as coisas que são existentes e as coisas que não são existentes. As coisas que não são existentes não devem ser consideradas. As coisas que não são existentes não vai te atribuir absolutamente nada. Essa é a mensagem final, é a linha final do que eles estão dizendo aqui. Isso é importantíssimo para nós começarmos a adentrar agora na Kabbalah, é percebermos que existem coisas que existem e coisas que não existem. Então, a metafísica judaica, que é parte da Sefei Yetzirah, este ensaio metafísico, o autor disse, que é o reverendo, ele é chamado aqui de reverendo, mas ele era um rabi, na verdade, Isidor Kalash, certo? Ele diz o seguinte aqui, entre aspas, este ensaio metafísico chamado Sefei Yetzirah, Livro sobre a Criação ou Cosmogonia, o conhecimento do cosmos, que tentei traduzir para o inglês com notas explicativas, é considerado por todos os literatos modernos como o primeiro livro filosófico escrito na língua hebraica. Mas a época de sua composição e o nome de seu autor ainda não foram apurados, apesar das mais elaboradas pesquisas de renomados arqueólogos. Alguns sustentam que este ensaio é mencionado no Tratado do Talmud de Sarredrim, página 66b, e na mesma obra na página 67b, cuja passagem está de acordo com o comentário de Hashi, grande comentarista cabalística, ao Tratado de Erubim, página 63, parte A, um aviso histórico confiável. Portanto, este livro já era conhecido no segundo ou no início do terceiro século da Era Cristã. Olha só, já era conhecido. O historiador Dr. Grantson tenta mostrar muito engenhosamente em sua obra intitulada Gnosticismo, páginas 104 e 110, que foi escrito nos primeiros séculos da Igreja Cristã, especialmente quando as ideias e visões dos gnósticos estavam em voga. Esta opinião, no entanto, ele posteriormente revogou. Então, vocês observam que essa parte final aqui é bem bem típica do que eu vinha dizendo para vocês. Ele afirmou que havia sim uma conexão deste livro da Sefé Gietzirá com a Era Cristã. Havia sim uma conexão, como eu já demonstrei para vocês nas lições anteriores. E mais à frente nós vamos ter mais conteúdo para terminar, para acabarmos com esse debate de forma elucidada, de forma superar esse momento de dúvida de que a Kabbalah de fato influenciou o cristianismo primitivo. Porque os judeus que vieram para o cristianismo os primeiros eram judeus kabbalistas, principalmente o apóstolo Paulo, o mais destacado. Então, ele disse o que? Mosteriormente ele revogou. Por quê? Gente, talvez por pressão política, talvez por pressão. Os acadêmicos sofrem pressão. Se nós acharmos que todos estão livres nesse mundo, nós estamos completamente enganados, nós estamos tendo uma percepção completamente errônea. Muitos acadêmicos estão dizendo aquilo que são ditos, dito a eles o que dizer. Eles não têm absolutamente liberdade para se expressar. Quando você tem liberdade de se expressar, você não é chamado para os círculos de poder deste mundo, porque eles não querem que você diga a verdade. Então, você tem que revogar o que você disse. Agora, por que você teve que revogar? Esta é a pergunta que as pessoas inteligentes vão fazer. Então, vamos observar que, seguindo o nosso caminho aqui, nós vamos descobrir por que esses homens foram calados, por que esses homens foram forçados a ficar em silêncio. Vamos lá. Então, aqui está uma imagem do século XIX, uma pintura, do Isidore Kellish. Ele nasceu em 15 de novembro de 1816 até 11 de maio de 1886. Foi um rabino reformista e escritor americano. Por que ele é chamado de rabino reformista? Porque eu já mostrei para vocês que o judaísmo tem a sua parte conservadora, ortodoxa, tem a parte ortodoxa, conservadora, os liberais e os menos interessados, aqueles que são mais desinteressados de todos. São quatro grupos principais. E os reformistas, eles têm uma característica, eles acham que a cabala tem que ser ensinada. Quando eu comecei a estudar a cabala em Nova Iorque, eu estava indo para o trabalho no Brooklyn, na Church Avenue, isso lá nos idos da década de 90, e eu vi uma placa que dizia ensina-se cabala na porta de uma sinagoga. Para minha surpresa, esse grupo era chamado de Levi-Ratahó. Era um grupo de cabalistas que era desse mesmo movimento que vocês estão vendo aí, reformista. Eles acreditavam em ensinar a cabala. O rabi deles havia dito a eles que era necessário ensinar a cabala as pessoas para evoluir a condição humana, a condição espiritual dos seres humanos. Os seres humanos tinham que ser ensinados para que houvesse uma mudança significativa na sua visão de mundo, nos seus valores, no seu comportamento. Essa educação não nos foi passada. O que nos foi passada foi puramente doutrinação materialista. Então, nós ficamos voltados ao que é material e nós perdemos o conteúdo, a essência. Então, é por isso que existe tanto problema, tanto conflito, tanta depressão, tanta pessoa perdendo a vida, por questões banais. Por quê? Porque o ser humano se encontra hoje no estado de empobrecimento, no estado vazio, onde o objeto significa mais do que o ser. O ser perdeu o significado. Por quê? Devido a essa investida intelectual que lançaram contra nós. Então, esse rabino, ele percebeu essa necessidade, então, por isso ele é chamado de reformista e é por isso que eu escolhi a obra dele para passar para vocês aqui nessa lição. Outro comentário dele é o seguinte, a tradição que atribui a autoria deste livro ao patriarca Abraão é fabulosa, como pode ser comprovado por muitas razões. Mas a ideia de que o rabino Akiva, nós já observamos lá que era do primeiro século, mais à frente nós vamos saber mais detalhes sobre Akiva, que viveu por volta do início do século II, compôs o livro Yetzirah e é muito provável isso. Seja como for, vale a pena conhecer as hipóteses extravagantes que os antigos filósofos e teólogos judeus formularam assim que começaram a contemplar e raciocinar, procurando combinar teorias orientais e gregas. Olha só, gente, olha o que ele diz aqui, o mesmo que eu digo para vocês, já desde o início. existe sim uma ligação entre a filosofia cabalística oriental, judaica, semítica e a literatura grega, filosófica grega. Não é isso? Embora haja uma exuberância de ervas daninhas, encontraremos, no entanto, muitos germes de obviedades que são de maior importância. Um teólogo cristão, Johann Friedrich von Mayer, doutor em divindades, observou que, com muita sinceridade em seu prefácio alemão ao livro Yetzirah, publicado em Leipzig, em 1830, o seguinte, entre aspas, este livro é altamente importante por duas razões. Em primeiro lugar, que é a verdadeira cabala, ou doutrina mística dos judeus. Então, este livro é importantíssimo, isso já é comentado, isso já é revelado. Este site que eu mostrei para vocês, ele reúne essa literatura, reúne esse bojo. Também vocês podem encontrar muita coisa no Internet Archive, que é o arquivo da internet, que é um site que tem todas essas obras em original, isso é um site importantíssimo. Por coincidência, eles começaram a bloquear muitas dessas literaturas, imagina, tenta adivinhar por quê, né? Eu digo a vocês, esse conhecimento foi suprimido. Existe um grupo, um pequeno grupo no mundo que não tem interesse nesse avanço, nesse conhecimento, porque eles querem as pessoas como consumidores, como gado, para serem abatidos, para serem usados, para serem enganados, e assim por diante. Eles não querem pessoas esclarecidas, eles não querem pessoas que conheçam ontologia, metafísica, ontológica, filosofia, eles não querem isso. Eles querem aquela falsa filosofia, né? Que nos é ensinada nas universidades, infelizmente. Eles não querem que nós saibamos a verdadeira identidade gnóstica por trás da filosofia, que todos os grandes filósofos eram sim de origem gnóstica, de fundamentação esotérica. Então, nas footnotes aqui, nós vamos observar, essa é um exemplo, né, do que está lá, nós vamos ler os capítulos, né, da Sefei Etzirá e da Azorá, e nós vamos ter essas notas aqui, isso aqui é uma exemplificação, ó, das notas. Cada capítulo que vocês forem lá naquele site, vocês vão ver as pontuações que dizem nota 1, nota 2, nota 6, da mesma sessão, da sessão 7, da sessão 8, da sessão 3, 2, 1 e assim por diante. E aqui você tem footnotes, ou seja, notas de rodapé. Aqui, por exemplo, tem uma nota sobre o nome, né, que é usado hoje como Jeová e esse nome não tem origem judaica, ele não tem origem no hebraico, até porque a letra J não existe no hebraico, né, então, essa palavra foi inventada, essa palavra foi criada. Nós vamos observar mais tarde, no nosso estudo da cabala hermética, lá mais pra frente, quem foram os homens que criaram essa grafia? E por que que a grafia é importantíssima? Porque vocês vão observar que essa fé e a tzirá introduz a noção de numerologia, de gemátria. Se você muda uma letra de uma palavra, você muda o valor numérico dela. E aí você gera uma energia diferente, uma vibração diferente. Então, é muito, temos que ter muito cuidado com as mudanças ortográficas, com os calques que eles adoram fazer, adoram cometer a todo momento. Muda-se a ortografia, muda-se a fonética e assim por diante. Então, nós temos que ter muito cuidado com esses avanços e vocês vão conhecer na Sefei e a tzirá a importância de preservar o valor atômico daquela palavra, o valor energético daquela palavra, através dos números que ela expressa. Então, William Wynn Westcott foi um outro tradutor que eu vou passar pra vocês, além do Rabias Sidor Kalish. Esse aqui também foi um grande tradutor da Kabbalah, ele traduziu esse texto também. É uma tradução alternativa pra quem eles quiserem se especializar, se aprofundar. William Wynn Westcott, 17 de dezembro de 1848, 30 de julho de 1925. Foi um legista, mago cerimonial, teosofista e maçom nascido em Langmington, em Warwickshire, na Inglaterra. Ele era mago supremo, chefe da Sociedade Secreta Hermética na Inglaterra e passou a ser cofundador da Golden Dawn. A Golden Dawn, gente, é justamente a Kabbalah comentada, interpretada para a Sociedade Secreta maçom, para a maçonaria. Certo? Então, aí você tem a ramificação. E aí a pergunta, bom, se os maçons se dedicaram a esse conhecimento, se os maçons se apoderaram desse conhecimento e tentaram escrutiná-lo e pesquisá-lo e estudá-lo, é porque de fato tem alguma coisa. Porque a maçonaria é formada por pessoas altamente inteligentes, altamente cultas. Pelo menos no passado, no seu tempo glorioso, século XIX, eram formadas pelos melhores acadêmicos do mundo. Os melhores cientistas do mundo passaram pela maçonaria. Ou formalmente ou informalmente. Ou como membros ou como não membros. Mas passaram, entende, gente? Então isso é um fato histórico, isso não tem como ser negado. Então isso só demonstra que esse conhecimento, sim, é muito mais do que as pessoas estão pensando. É um conhecimento muito maior. Mas é aquilo que eu disse pra vocês, se você entrega uma Bíblia na mão de uma pessoa de coração bom e uma Bíblia na mão de uma pessoa mal intencionada, os frutos serão distintos, os frutos serão muito claros. A pessoa com boa atitude vai criar coisas maravilhosas, a pessoa com a má atitude vai criar problemas. Então não é a literatura que é o problema. São as pessoas, as mentes que estão usando esse conhecimento. Que podem fazer o uso correto ou o uso incorreto. Essa é a grande questão. Então a Sefé Yetzirá, como vocês observam aqui, o título original dela é esse aqui que vocês estão vendo. Sefé Yetzirá, Pak Heshon, Mishina Aleph. Aleph representa a letra, a primeira letra do alfabeto hebraico, claro, e ela representa o número 1. Então a Mishina 1, a Mishina 1 e Heshon significa o capítulo, ou seja, a cabeça, a cabeça do primeiro capítulo. Então essa aqui é a introdução original da Sefé Yetzirá em hebraico. É isso que vocês vão ver. Parak significa a sessão, a sessão específica. Parak Bereshit, Parak Devarim, Parak Deuteronome, Devarim é Deuteronome, Parak Bereshit, Parak Gênesis, as sessões da literatura judaica. Essa é a nomenclatura, é o glossário que é usado na literatura judaica. Na última parte, na lição 3, na parte 3 da lição 6, que vem após essa lição aqui, eu vou passar para vocês o glossário, uma lista do glossário completo dos termos e do seu significado, do seu uso. Então nós vamos encerrar a literatura judaica com um conhecimento completo sobre a nomenclatura, o glossário que é usado. E aí então prosseguiremos para a literatura cristã. Não é isso? E ao final de cada uma dessas lições de literatura terão as suas listas de glossário, de vocabulário usado, para que a gente possa saber exatamente o que os nomes querem dizer, o que se referem. Bom, na abertura, que é o capítulo 1, aqui está o texto original do que a Sefer Yetzirah diz, e aqui está a tradução. Aqui diz o seguinte, gente, e há o Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, Rei do Universo, onipotente, todo genial e misericordioso, supremo e exaltado, que é eterno, sublime e santíssimo, ordenado, ou formado, e criou o Universo em 32, dois caminhos misteriosos, de sabedoria por três, Sefarim a saber, Sefar, Sefur e Sefer, que são nele um e o mesmo. Eles consistem em uma década de nada, ou seja, em uma era de nada, a era zero, em virtude das duas letras fundamentais. Ele dividiu as 22 consoantes em três divisões. Três, a mot, imot, aqui é o som de i, então é imot, mães, e letras fundamentais, ou primeiros elementos, sete duplos e doze consoantes. Observem a linguagem encriptada, a linguagem numérica, matemática, que a Kabbalah já começa a introduzir. Por que você acha que os judeus são excelentes matemáticos? Por que você acha que Albert Einstein e outros eram excelentes físicos? Por que, gente? Porque o judeu típico, ele começa a estudar isso desde criança. Desde criança. Ele começa a perceber que o número três é o número da perfeição. É o número da perfeição e representa a Santíssima Trindade no cristianismo, que é apenas um código. Não existe três deuses em um e assim por diante. Não, não é isso que a tradição verdadeira está se referindo. Isso quer dizer que existem três princípios na psique humana, que é o plexo solar, o plexo da garganta aqui, na altura da garganta, a chacra, e a chacra maior, que é a chacra superior. São três chacras principais que são as mais importantes no corpo humano. E elas formam um triângulo. Se você for fazer um desenho geométrico, elas formam um triângulo certinho. Está na parte superior do homem. A partir do peito, a partir do coração, que é o plexo solar. Então, esse número três é fundamental para começarmos a entender. E o número três, você veja que o número três, seis e nove, eles são praticamente na mesma conotação, na mesma sintonia. Todo o cálculo que você fizer com esses três números vai dar sempre a raiz de três. ele vai dar sempre o valor dele mesmo. Então, esses três números são os números da perfeição. Eles englobam em si os vários aspectos desse fenômeno que a Kabbalah começa introduzindo logo no seu primeiro capítulo, na abertura. Não é isso? Então, vocês observem que existem coisas interessantíssimas nessa literatura para nós. Então, foi daqui desse conhecimento, gente, que surgiu também a necessidade de fonética. é o fonema e a fonética. A nossa linguística se baseia nisso aqui, gente. Esses princípios aqui norteiam todo o nosso conhecimento. A gramática, a fonética, a linguística, a filologia, a filosofia, tudo está aqui nesse conhecimento, gente. muito importante. A fonética que você usa é muito importante. Senão, não seria ensinado nas gramáticas clássicas. Quando eu estudei grego, por exemplo, a primeira coisa que eles te ensinam é isso. É a fonética. É o fonema e a fonética. É a unidade da letra que produz o som e a combinação de sílabas para produzir os sons perfeitos. Não é isso? Então, isso é o segredo de toda a vida. Começa por aí. Começa pela fala, pelo logos. Os gregos disseram a mesma coisa. Bom, vocês imaginam que a tabela periódica possui elementos físicos, naturais, elementos que se encontram na terra, no solo, em nosso corpo, na luz, no sol, nas árvores e ela atribui sempre um número, um número atômico a essas realidades, a esses elementos naturais. Não é isso? Você tem sempre a noção de número associada a cada elemento. Essa noção, gente, veio da Kabbalah. Certo? Essa noção veio do conhecimento esotérico, veio do conhecimento gnóstico. Isso não foi inventado por ninguém. Isso já existe há milhares e milhares de anos. Só que de formas diferentes, de linguagens diferentes. Mas o princípio é o mesmo. Tá bom? Então, o princípio da tabela periódica é sim a noção de numeração das letras e números se combinando para formar os elementos e transmitir uma noção real do que está acontecendo. Uma noção que tira da ideia e passa para a realidade, para o mundo tangível, para o mundo físico. Então, os homens das ciências, como eu já mostrei para vocês, eram membros de sociedades secretas. Todos eles eram membros de sociedades secretas. Alguns não eram membros formais da sociedade, iniciados, mas eram membros informais. eles eram chamados para palestras. A sociedade de ciência de Londres, por exemplo, século XIX, era uma sociedade fundamentalmente maçom. Todos eram maçons, a maior parte deles. Então, todo esse conhecimento, gente, foi apropriado por essa classe de pessoas, por essa classe de estudiosos, e todas as ciências que vocês estudam hoje vieram desta ciência esotérica. A física, a química, a biologia, tudo veio dessas ciências. Os grandes cientistas do mundo, todos eles, tiveram esse conhecimento obtido através da Kabbalah. É isso que é o importante. Então, o uso de números e letras como conjunto de ideias aplicadas à realidade. Você observa que depois do período babilônico, aquele período que eu mencionei para vocês, o hebraico modificou a sua escrita. Os judeus adotaram a escrita babilônica, a caldeia, que é o aramaico caldeu, que já começa a se tornar mais um signo. Ele não é mais uma pictografia, ele não é uma imagem do que ele se refere. Ele não fica óbvio pela letra qual o referente dele, qual o significante que ele está se referindo. Fica aí, então agora, o que? Passou-se a partir desse momento do período babilônico, o texto começou a ficar encriptado. Vocês vejam que lá, eu mostrei para vocês na aula anterior, que Esdras e Nemias tiveram que interpretar a lei, tiveram que dizer o que significava, por quê? Porque a maioria não conseguia mais entender, de forma apreciativa, aquilo que estava sendo lido. Então, isso ficava a critério dos rabis, os rabis começaram a dominar o conhecimento, a possuir o conhecimento e a fazer uso da forma que eles achavam mais conveniente. Mas, quando você volta na história, no período do antigo Egito, a escrita de Moisés é essa aqui, é a pictográfica, ou seja, ela reflete objetos reais na natureza. Vocês lembram o que Platão fala lá? As coisas existentes e as coisas não existentes? As coisas não existentes são percepções falsas da realidade, enquanto que as coisas existentes, a verdadeira ontologia, os verdadeiros seres que habitam esse universo, eles são reais, eles são formas reais, eles existem na natureza. Nós podemos remeter diretamente a eles. Você veja que a letra Aleph no pictográfico é o que? A cabeça de um touro. Representa o que? Força. Aqui está, força, poder, liderança. Certo? A letra Beth. Você não vai perceber o que significa a letra Beth olhando o símbolo caldeu, babilônico. Ele está encriptado. Você não vai conseguir entender absolutamente nada desse símbolo aqui, a não ser que alguém te explique o significado esotérico dele. Mas aqui no pictográfico você sabe que é o que? É o desenho da tenda do beduíno. A tenda de Abraão era isso aqui, vamos ver mais à frente. Era a entrada da tenda aqui e aqui a parte mais recôndida da tenda, a parte mais escondida, onde ficavam os aposentos, onde ficavam as mulheres, onde ficavam as crianças. naquelas épocas naquelas épocas de guerra, de conflitos, existia um escondilígio, uma parte mais escondida está tendo. E a letra Beth então significa o que? Habitação. Significa família. Olha o significado. Família, casa, habitar. Significa algo em que se pode habitar. O lar. É isso que significa a letra Beth. Tanto que a palavra Betulá em hebraico refere-se à virgem, à mulher virgem. Betulá, por quê? Porque começa com Beth, a letra Beth, que significa aquela que está na parte mais recôndida da casa, aquela que está dentro da parte mais escondida da casa. Porque era assim que eram mantidas as virgens naquela época clássica, para que não sofressem nenhum ataque ou não fossem abusadas ou não fossem sequestradas e assim por diante. Então, você observe o símbolo por trás e a letra quando está na sua forma do hieróglifo, ou seja, da sua forma sagrado, que hieróglifo significa em grego, escritura sagrada, era usado pelos sacerdotes porque os sacerdotes entendiam facilmente o que se referia. Enquanto que para os outros eles passavam a linguagem demótica, ou seja, a linguagem não inteligível, a linguagem que não se referia a objetos reais. E aí então a Bíblia passou por uma mudança importantíssima que nós vamos ter que destacar aqui agora. Ela deixou de ser concreta e passou a ser abstrata. As pessoas começaram a atribuir abstração às escrituras. Ela passou a ser entendida como algo abstrato. E você sabe que se você ler um livro que é puramente abstrato, você não vai conseguir se relacionar a ele. Aquilo vai te impedir de conhecer. Aquilo vai fechar uma porta diante de você. Igual vocês veem que os mundos superiores lá na primeira lição e o nosso mundo embaixo tem uma muralha, uma linha que chama-se marchon. Não é isso? Então, foi colocado agora o muro. Vocês lembram que Paulo fala que foi agora com a vinda do Cristo que veio elucidar esses mistérios? O muro se dividiu, ou seja, não existe mais o muro que separava judeus de gentios. Esse muro que ele está falando aí, gente, em hebraico é marchon. É o caminho fechado. É aquilo que os filósofos dizem como a realidade que você não pode ultrapassar. É o bloqueio. Você bate contra ele e você retorna. Você não tem como. É a cifra. É o símbolo da cifra na filosofia. É isso? Então, vocês observam que o significado do pictográfico é claro, é óbvio, até para uma criança ao que ele se refere. Aqui a letra rei, que é parte do tetagrama divino, é um homem com os braços estendidos para cima, em sentido de adoração. Então, você vai observando o rei, o zain, por exemplo, o zain, que é a letra z, ele é o quê? Um arado. É o símbolo de um arado. É por isso que a palavra misera em hebraico, que nós interpretamos hoje como sendo uma pessoa desfavorecida, miserável, não é isso que ela se refere. Miséra, miserá, em hebraico, significa adubar a terra, significa cultivar o solo. Por quê? Porque ela vem de zain, que é a ferramenta usada para aplanar o solo, usada para preparar o solo, para o cultivo. Então, vocês observam que quando você começa a estudar a cabala, segundo os preceitos que a Sefer Yadzirah nos concede, vocês vão começar a observar que tudo no mundo começa a ficar mais claro, começa a ficar mais concreto, porque aquela palavra tem um objeto concreto na realidade que ela se refere. Então, ela representa uma ideia, mas ela tem a sua representação concreta. Então, ela pode ser chamada de uma ideia verdadeira. Era essa a ideia que Platão estava falando e a maioria das universidades até hoje não permitem com que o aluno entenda isso. Eles apresentam Platão com o seu mundo de ideias como sendo uma coisa ridícula, que não existe. enquanto que se você for estudar dentro do contexto histórico, dentro do gnosticismo, dentro do esoterismo, dentro da Sefer Yadzirah, você vai começar a entender o que Platão está dizendo. São ideias que têm referência direta à realidade. Ele não está falando de ideias que não têm impacto na realidade, que não têm impacto na praxis, em grego, que é a prática, que é o posterior, na experiência. Ele está se referindo a ideias verdadeiras que têm impacto direto na realidade. É isso que é importante destacar aqui. E isso tem sido negado pela maior parte da nossa educação, por aqueles que controlam a nossa educação. Porque eles não querem que você desenvolva uma mente concreta. Eles não querem que você faça aquele círculo, o signo, o significado e o significante. Se nós não entendermos esses três aspectos desse triângulo cabalístico, nós não vamos entender a realidade. Nós vamos entender tudo errado. É daí que nasce o analfabeto funcional. Aquele que lê, mas não consegue entender. Então, isso é importantíssimo. A partir desse curso aqui, nós vamos começar a perceber que você vai desenvolver um conhecimento muito mais claro. Não só sobre a cabala, porque o objetivo aqui não é só a cabala em si. É usar a cabala como ferramenta de desenvolvimento da nossa percepção. Esse é o objetivo. Para aplicarmos isso em outras áreas de conhecimento. Entendeu, gente? Então, vocês observem, o Ain representa o quê? Olho. Por isso que em inglês se fala Ainz. Vem de Ain. Representa o olho, representa a visão. E você veja que é um olho mesmo. Ou seja, as letras pictográficas do hebraico verdadeiro, do hebraico antigo, antes dos babilônios cifrarem, colocarem códigos na Bíblia, era muito mais clara, era muito mais óbvio. Até uma criança entendia. Então, por que houve essa mudança de escrito? Porque, é claro, eles não queriam que as pessoas chegassem ao conhecimento. Eles queriam colocar uma barreira, marchon, uma linha divisória, uma linha delimitante, que limitasse você, que tirasse você de jogo, tirasse você de tempo. Então, vocês observam, sim, que existe, sim, uma intenção de ocultar a verdade. Então, vamos lá. A primeira letra do alfabeto hebraico é a letra Aleph. Veja ela na sua forma babilônica, a caldeia, a sua forma média, que era a forma do paleu, paleu em grego quer dizer antigo, a forma antiga. Esse período aqui foi o período dos juízes, período do livro de reis, crônicas, ela era escrita dessa forma aqui. Depois ela passou para essa forma. E então, finalmente, ela chegou à sua forma final, Aleph. Agora, observe a diferença dela, na sua forma final, moderna, para a forma primitiva. Observe a diferença. Aqui você sabe exatamente ao que ela se refere. Essa letra quer dizer poder, força, liderança, poder de atuação. quando ela ocorre com a letra Yod do hebraico, que vocês vão ver à frente, significa uma bifurcação, que era o mastro que suportava a tenda, que é o Bet, que é a letra Bet. Quando essas letras se juntam, elas representam a capacidade de autorrealização, subjetividade. É a capacidade que você tem de desenvolver a sua própria mente, desenvolver a sua própria espiritualidade, dar à tua vida significado próprio, não seguir o que os outros querem, não seguir o plano que já está estabelecido, se libertar. Chama-se alforria, alforria da escravidão. Então, você observe que a palavra Elohim, que começa com a letra Aleph, quer dizer o quê? Poderosos, ou poderes. É uma palavra no plural, Elohim. Refere-se a poderes. Então, é aí que está a noção. Por quê? Porque, óbvio, a primeira letra quer dizer o quê? O touro. E no mundo clássico, quem tinha mais poder do que o touro? Ninguém. Era ele que puxava o arado, o zayn. Era ele que fazia com que a terra produzisse. Era do esterco do boi que vinha a fertilidade do solo. É por isso que os antigos mesopotâmios conseguiram desenvolver a agricultura. Os hebreus conseguiram desenvolver a agricultura. Porque eles tinham esse conceito de real do que significa a letra Aleph. Ela se refere a um objeto real na natureza. Ela não é abstrata, mas ela foi tornada abstrata pelas escolas herméticas, pelas sociedades secretas que seguem o método babilônico. Qual método babilônico? Vamos encriptar tudo, vamos ocultar tudo, de forma que eles não saibam a verdade, de forma que eles não consigam atingir conhecimento. E aí a gente coloca eles dentro de um curral e domina-os completamente. nós vamos dominá-los completamente no seu aspecto intelectual, físico, científico e assim por diante. Entendeu? Então, observem que não é teoria da conspiração, isso é realidade. Se nós estudamos história e não conseguimos detectar teorias da conspiração, nós não entendemos absolutamente nada, nós temos que voltar novamente a estudar a história. Porque o que mais existia nesse mundo foram conspirações. é um país querendo derrubar o outro, é uma religião querendo bloquear outra religião, é um grupo querendo eliminar o outro grupo e aí vem a palavra conspiração, ou seja, eles conspiraram, eles respiraram juntos a mesma influência, o mesmo ardil, o mesmo projeto. Então, isso é parte da história, gente, vamos deixar de dormir, né? Vamos acordar. Então, a letra determina a raiz da palavra. No hebraico, isso é importante, essa fé e a tzirá já começa logo dizendo, elas são três principais e dessas três principais emanam todas as outras 22 letras do alfabeto hebraico. Esse é o seu princípio do conhecimento. Se nós formos estudar a cabala e não passarmos por isso primeiro, nós não vamos entender absolutamente nada. Nós temos que começar a subir a escada, né? A escada da cabala que vocês viram lá na introdução, né? Nós temos que subir aquela escada a partir do primeiro degrau, não a partir do terceiro e do quarto, né? Então, o significado de Elohim em hebraico, como acabei de mostrar para vocês, o touro representa a cabeça, aqui está a forma babilônica, encriptada, das sociedades secretas e aqui está a escrita verdadeira, pictográfica, né? Cabeça de touro, o bastão, que é a letra Lamed, né? É o bastão, é o cajado de Moisés, não é isso? A letra Hei é um homem com os braços em estado de adoração, com as mãos levantadas, aqui está na forma babilônica, o Iod representa o quê? Ora, como que você vai saber que o Iod representa um braço estendido com a mão aberta desta forma que está aqui na forma babilônica? Como que você vai saber que é isso aqui? Você não vai saber nunca, você não vai conseguir chegar nunca a essa conclusão e, portanto, você vai entender as palavras de forma abstrata, você não vai conseguir atribuir significado real àquela palavra, o que aquela palavra realmente remete, né? Você não vai conseguir fazer o ciclo que eu acabei de mencionar, o signo, o significado e o significante, você não vai conseguir fazer essa relação e, portanto, você vai ter um problema hermenêutico, você vai entender as coisas de forma equivocada, você vai entender as coisas da sua maneira, não da maneira que está realmente sendo dita. Então, observe que a última letra aqui é Mein, é o Men, a letra Men, né? Representa o que? As ondulações, as emanações do oceano, da água, ó, portanto, representa a água, veja a diferença dela no seu estado encriptado, você não consegue perceber. Então, a palavra Elohim quer dizer o que? Poder para conduzir, para liderar o homem na sua capacidade, que o braço estendido com a mão, de emanar de alcançar a eternidade, porque emanação, gente, é um fenômeno, é uma constante física. Todo o universo opera em emanação. Vocês observam que o oceano não para de ter ondas, ondas noite e dia por milhares e milhares e milhares de anos. O sol não para de nos iluminar com a sua energia, com a sua força, com a sua luz. as estrelas, os planetas, estão em constante movimento, em constante emanação de energia cósmica. Então, vocês observam que esse é o significado da palavra Elohim. É a força de liderar, de conduzir o homem na sua capacidade de atingir o infinito. E como que você adquire o conhecimento do infinito? Sabendo os segredos da Kabbalah, entendendo a linguagem que eles tentaram encriptar e que nós vamos desvendar aqui nesse curso. Bom, o alfabeto grego, vocês sabem, eu já mencionei, ele é exatamente uma réplica do alfabeto hebraico. Então, ele se refere basicamente aos mesmos conhecimentos. Você tem a letra Aleph em hebraico e você tem no grego Alpha. Você tem a letra Bet em hebraico e você tem Vita. Não é pronunciado Beta, viu gente? Beta está a pronúncia errada. A pronúncia da palavra realmente em grego é Vita. Porque ela tem um som, assim como no hebraico, o Bet, ele tem um som de V e tem um som de B. Se ele tiver o Dagesh no meio, um pontozinho no meio, ele tem um som de B. Se ele não tiver esse ponto no meio, ele tem um som de V. Então, a palavra em grego também segue o mesmo padrão. Aí você tem o Gimel em hebraico e você tem o Gama. E observe que Delta é usado em quê? Essas letras aqui, não sei se vocês lembram, são usadas em notação geométrica, em notação física, em notação matemática. Os códigos matemáticos, da alta matemática, da matemática avançada, cálculo para cima, você já consegue observar, já consegue remeter ao alfabeto grego e ao alfabeto hebraico. Principalmente o grego, porque o grego se tornou mais comum. Você vê que o Delta é usado na matemática livremente, a Gama é usado, o Feta é usado na trigonometria para saber o ângulo. Por que essa letra grega é usada como símbolo na geometria? Na trigonometria especificamente. Isso são coisas que nós temos que nos perguntar, gente. Por que que o Fi que é transliterado como PH não é F é PH por que que ele é usado nas notações matemáticas? Por que que ele é a origem da palavra filosofia? Tudo isso nós temos que entender, gente. O bom entendedor é aquele que entende do princípio. É por isso que essa fé Yetzirá começa com as letras e o seu símbolo, a sua correspondência em números. Cada letra do alfabeto hebraico tem um número associado a ela. Então, ela não é só uma letra, ela é um cálculo. Quando você junta as sílabas, você tira um cálculo daquilo. Você tira um número. Se esse número for congruente, muito bem, se o número for incongruente, ele vai gerar uma energia consequente. Então, tudo isso é significado, tudo isso é força. Vocês vejam que se eu, por exemplo, construir um trem e não tiver os números, as proporções geométricas corretas, eu vou produzir uma aberração. Essa máquina vai ser usada para destruir a vida dos outros, vai causar acidente. Mas se você possuir as verdadeiras dimensões, as verdadeiras proporções matemáticas, você vai construir um transporte altamente eficiente. Por que, gente, isso acontece? Porque os números, como dizia Pitágoras, têm uma influência direta na nossa realidade. Se nós usamos os números errados, a nossa casa vai rachar. Se nós usarmos os números corretos, a nossa casa vai ficar em pé por muito tempo. Então, a geometria é a base da arquitetura, a base de tudo, da engenharia, de tudo. É a geometria. Se nós não tivermos conhecimento de que as letras e os números se combinam para expressar os mesmos princípios, nós vamos cometer atrocidades. Então, você veja, vamos passar agora para a letra Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. Você veja que é a mesma coisa, na forma encriptada, moderna, na forma do segundo século, primeiro século, na época de Cristo, mais ou menos, na época dos juízes, de crônicas e reis, e na época de Moisés, na época do Gênesis. Ela era assim. Bet, como eu disse a vocês, ela refere-se à geometria da tenda usada pelo beduíno, quando se diz que Abraão morou em tendas, esse era o desenho da tenda. Ele tinha uma entrada e tinha a parte mais recúndida, a parte mais oculta aqui. Então, essa palavra, Bet, significava o lar, significava a casa. Certo? Tanto que você veja Bet-el, Bet-el, em hebraico, que significa casa de Deus, a residência de Deus. Então, isso significa o quê? Que toda palavra que tiver o Bet iniciando, tiver o Bet como palavra primeira, ela está se referindo à noção de habitação. Ela está se referindo à família, ela está se referindo ao lar. Entendeu? A noção de lar. Então, é uma noção que está encriptada, porque foi encriptada. Mas que quando começa, a luz começa a brilhar, você começa a ver significado nas palavras, nas letras, você, consequentemente, vai ver significado nas palavras. Você já não vai ver aquela palavra da mesma forma que uma pessoa que não sabia quais são os elementos constituintes daquela palavra. Quais são os morfemas, o que significam essas formas? Então, você tem que entender isso aí. Ela significa o número 2, portanto, ela está associada a um número também. O Aleph é o número 1, a Bet é o número 2. Então, você já começa a ver o quê? Que, olha, do 1 emanou e virou 2. Ele começou como 1, que é a unidade absoluta, que Plotino diz que é o único Deus, é o estágio percepcional de consciência, que é a unidade, de onde origina aquela ideia de monoteísmo, o único Deus. Ele se origina de 1, ele passa para 2 e finalmente ele vem para 3, que é o que a Sefer Yetzirá diz lá, que são as 3 letras mães principais, que são os 3 números principais e por isso que o 3 é tão importante. É a raiz de 9, ele está no número 6, ele está no 9, ele está nele mesmo. Então, você veja que são números sagrados, são números eternos, são números que se referem a verdades eternas. Então, a verdade eterna que aqui nós podemos inferir é o quê? Que existe um lar, sim. Existe a nossa verdadeira habitação e existe uma habitação temporária. Quando Paulo disse que nessa tenda que nós habitamos agora, mesmo que essa tenda venha a se desfazer, imagine essa tenda como isso aqui, esse símbolo, mesmo que essa tenda venha a se desfazer, havemos de ter uma habitação eterna nos céus. Ora, quando você entende a letra que Paulo está usando, a palavra que Paulo está usando, quando você entende da gemátria, da numerologia cabalística, da seféi etsirá, da linguagem que ela atribui a estes símbolos, você vai entender Paulo de forma clara. Você não vai ter nenhuma dúvida do que ele está falando. Porque ele está se referindo a algo concreto, ele não está se usando de abstrações. As abstrações vieram para destruir o conhecimento. A abstração é um processo importante no desenvolvimento psicológico e intelectual de todo ser humano. Mas a abstração em si só, ela não vai te levar a lugar nenhum. Ela vai continuar sendo abstrata. Então é importante isso. A letra Gimel é a terceira letra do alfabeto hebraico. Ela representa o quê? O número 3. Observe. Ela representa o número 3. Aqui ela representa como que uma perna e o pé caminhando. Ela representa o quê? Movimento. Movimento. A perna, né? Uma perna humana com o pé caminhando. Veja como está na forma encriptada, gente. Como que você vai entender que isso aqui está se referindo a uma perna? Dificilmente, né? Então, pessoal, vocês podem observar que a letra Gimel que tem o valor numérico de 3, né? Ela representa justamente as primeiras três letras do alfabeto hebraico. Ela representa a terceira, o estágio. Onde o 1 se transformou em 2 e se transformou em 3. E o 3 representa uma raiz importantíssima. Ele é considerado como uma das letras mães. Certo? Então você observe que na sua forma, como eu disse a vocês, na sua forma pictográfica, ele remete, ele é um símbolo, ele é um signo que remete a algo, um significado e tem uma referência concreta. Então, se a nossa palavra, se a nossa letra, ela não consegue satisfazer o triângulo, se ela não consegue ser um signo que tem um significado e tem uma referência no mundo tangível, no mundo observável, no mundo natural em que nós vivemos, ela pode ser dita como sendo abstrata. Ela não produz um efeito imediato na realidade. Então, ela é formada de pura abstração. Só que essa abstração não aconteceu de forma natural, como nos ensinaram. Essa abstração foi feita. Após o exílio babilônico, você veja que ela passou para o período pictográfico, Paleu, quer dizer, aqui é o pictográfico, aqui é o Paleu. É o período dos reis, é o período do livro de Josué, por aí. A escrita começou a ser feita dessa forma. Veja que inverteu completamente. Depois você tem o período do primeiro, segundo século. É esse período aqui. Os rolos do mar morto, essa é a forma escrita. E aí, finalmente, nos nossos dias, nós temos a forma babilônica. Agora, por que essa forma aqui suplantou todas essas formas, especialmente essa aqui? Porque os sacerdotes babilônicos não queriam que as coisas, ou que o conhecimento se tornasse evidente. Eles queriam abstracionar o máximo possível os conceitos, as ideias, a sua relação com o significado, a sua relação com o remetente. Porque isso vai causar um prejuízo na obtenção do conhecimento. Você não vai conseguir entender de fato o que está acontecendo. E é daí que surge a abstração que nós atribuímos hoje erroneamente à Bíblia. Ah, a Bíblia fala de coisas que não existem, a Bíblia fala de seres que não existem. Não, não é nada disso. Está tudo errado. Foi tudo construído em cima dessa falsa noção de que a Bíblia é abstrata. Ela não é abstrata. Ela remete às letras que compõem o texto bíblico em hebraico, remetem a objetos tangíveis. Elas têm uma referência real no mundo natural. Todas elas. Então, vocês observam que tem, sim, uma intenção de ocultar. Essa palavra representa o três. Ela é a gama do alfabeto grego, o C e o G no alfabeto latino, romano. Certo? A canção Mi Iodea, que é uma canção judaica, ensina que três são os patriarcas judaicos. Abraão, Isaac e Jacó. Também são três as colunas da árvore da vida com os seus três triângulos. Observe. São três os véus, parroquete, do grande e manifesto. Aim, Ains of, Ains of, Aor. Respectivamente, o sem nome, o sem fim, a luz sem fim. Ou seja, refere-se ao infinito. A Sefirah, de número três, é a compreensão. Ela se refere à compreensão. Ela é chamada em hebraico de Binah. Certo? Que compõe com a Rokmah. Aqui está a Rokmah. Significa sabedoria. E junto com a Keter, que é a coroa. A Keter é a chacra ou a Sefirah, em singular. Sefirot é plural. Envolve em todas. A Sefirah é o singular. Ela é equivalente à palavra chacra em indiano. Ela é a chacra maior. A chacra que está no topo da nossa cabeça. Essa aqui. Que se nós fizermos, a partir do plexo solar, se nós fizermos um triângulo para cima, voltado com a sua vértice para cima, nós vamos observar que são três pontos principais com a chacra maior que é a Keter. Esse número três, esses três pontos, é o significado esotérico, simbólico do que representa a letra Gimel. Certo? Então vamos lá. A letra Dalet também é uma letra importantíssima porque ela é usada até hoje em notação científica, ela é usada em matemática, principalmente se você for aos grandes autores, os grandes matemáticos, como George Cantor e assim por diante. Você, Gilbert, você vai perceber o uso dessa letra aqui. A letra Dalet. Certo? Aqui você tem ela na forma babilônica, na forma moderna. Aqui você tem ela durante o período de Cristo, durante o período do primeiro, segundo século. Aqui no período dos juízes, reis, crônicas. E aqui a sua forma original, que é a forma que nós, mais uma vez, preferimos, que é a forma pictográfica. Entendeu? É a forma pictográfica. Ela remete ao número quatro. Ela significa o número quatro, o seu valor numérico. Ela é o delta da letra grega e o D do latim romano. Observe que nas notações físicas, da ciência física, ela representa o quê? Deslocamento de um ponto material. Por exemplo, delta X, delta S, delta T. Delta T significa variação de tempo. Então, nessa ideia, nessa ideia que nós vamos entender o que significa a palavra realmente Dalet, em hebraico. Ela significa mutação, deslocamento. Ela significa continuidade. Não é isso? Então, nós temos que pensar nessas coisas, nós temos que entender o uso simbólico que até hoje é feito sobre esse símbolo, que na sua forma pictográfica é muito mais elucidativa, muito mais claro. Então, o conceito da anulação, o conceito da Dalet é o seguinte, ele é a anulação do eu, do ego. O que é que nos mantém divididos? O que é que nos mantém em constantes guerras e conflitos? O ego humano é a afirmação própria de que eu é o solipicismo que a gente fala na filosofia. É a ideia de que eu estou só no mundo. Ninguém existe, ninguém possui direito, só eu tenho direito, só eu sou mais bonitão, só eu sou o melhor de todos, ninguém mais tem direito a nada. Esse ego, ele tem que ser anulado segundo a cabala, ele tem que ser reprimido. Esse mundo vai passar sobre esse ego, mais cedo ou mais tarde, ele vai passar um trator sobre esse ego, ele vai destruir o teu ego de uma forma ou de outra. Se você não destruir o teu ego, ou não domesticá-lo, não adestrá-lo e fazer ele obediente à razão, você vai ter esse ego esmiuçado de outra forma, de uma forma externa, de uma forma forçosa, violenta, entendeu? Que são as experiências nossas na vida. Vocês vejam que nós temos um grande cantor, um grande compositor, Cartola, que ele tem aquela canção que ele diz que o mundo é um moinho, vai triturar os seus sentimentos mais mesquinhos, mais mesquinhos. Então, você veja que o Cartola já dizia isso nessa música, ou seja, o seu ego vai ser triturado. A questão que a cabala nos ensina é como que você pode fazer isso você mesmo, de forma pacífica, de forma inteligente, de forma racional. Uma pessoa que tem um ego exacerbado, ele não consegue cooperar com outras pessoas, ele não consegue lidar com outras pessoas, ele se acha o centro do universo e todos nasceram para servi-lo. E é justamente deste mal que procede todo o mal que vocês estão vendo no mundo hoje. Todas as guerras, todas as divisões, divisões de classe, você é classe C, classe D, classe I, tudo isso vem do ego. A pessoa que já destruiu o seu ego, ele não pensa dessa forma. Ele é inclusivo. E é isso que a cabala está propondo aqui. Então, essa mudança que é sugerida pela letra Gimel, ela vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Vamos observar isso mais à frente. Exemplos na cabala prática. Ela vai acontecer. Então, essa letra representa uma porta. Ela é usada assim na física. Ela representa uma alma ereta. Ela tem o número 4 como seu valor, o sol, a terça-feira, a narina direita. Essa narina direita vocês vão aprender que é importantíssimo no nosso exercício de cabala aplicada. Nós vamos aprender como fazer a respiração, como fazer a meditação cabalística, que tipo de música, que tipo de recitações, de palavras nós temos que usar para despertar o nosso subconsciente, para controlar o nosso subconsciente e fazê-lo se comunicar com o inconsciente. Abrir a ponte que separa os dois. Quebrar o véu da cortina que separa o subconsciente do inconsciente. Esse é o propósito final desse estudo, desse conhecimento. Então, o quinto elemento que representa o éter é a letra rei. Ela está no tetagrama divino. Ela é parte do tetagrama divino. Na sua forma pictográfica, veja como é que ela é muito simples de ser entendida. Ela representa o quê? Um homem com as mãos erguidas em estado de adoração, em posição de reverência, vamos dizer assim. Em posição de acessão, podemos dizer também assim, porque as mãos estão erguidas. Então, na sua forma paleo-hebraica, ele tem essa forma. Na forma do primeiro e segundo século e aqui a forma babilônica. Observe a diferença, gente, do pictográfico para esse aqui. Como que você vai entender que isso aqui é um homem com as mãos erguidas? aqui não, aqui você já entende. Então, o significado da palavra torna-se muito mais evidente, elucidativo, porque a letra vai formar a palavra. Não é isso? E a palavra vai remeter a uma ideia, a um conceito que corresponde a uma referência no mundo observável, no mundo objeto. Então, essa mudança de conceito, essa mudança linguística que nós temos que fazer aqui, já é um passo importantíssimo para a gente começar a entender a Sefer Yetzirá, para a gente começar a entender a Sefer Razorá. Sem essa mudança de perspectiva, a gente não vai conseguir entender nada. Então, essa letra representa a capacidade de auto-expressão, através do pensamento, palavra e ação. Essa é o que nos faz divinos, isso é o que nos faz em contato com Deus. É o fato de que nós somos a única espécie do mundo que produz, que pensa, que tem palavra e tem ação. Ou seja, nós podemos coordenar essas três funções para um objetivo inteligente, um objetivo de caminhar para a luz, para o bem. Nós podemos controlar isso aqui, isso é o que nos faz divinos, isso é o que nos faz em contato com Deus. É a capacidade de pensar de forma racional, de forma inteligente. Vocês viram que a palavra racional vem do texto hebraico, razão. Você tem o logos, que é a palavra da filosofia grega, que é a racionalidade expressa em palavras, se você tem a ação que corresponde àquele conceito. Então, você tem novamente o quê? Três aspectos. O triângulozinho que eu mostrei para vocês, três aspectos, pensamento, palavra e ação. Então, ela representa o cordeiro, que é o signo de Ares, ela é representada pelo mês de Nissan, no calendário judaico, ela representa o pé direito, a fala, e é rudá, que é uma das tribos, que é a tribo de Judá, e a Keter-Rokmah, ou seja, a sabedoria, a capacidade de expressão. Agora, se nós observarmos, depois de conhecermos esse valor das letras, que é se nós observarmos agora o que o tetagrama realmente quer dizer. O que é que o tetagrama divino? Iod-Ré-Vav-Ré. Em pictográfico, significa o Lamed, o Iod, significa a mão e o braço, a mão estendida, a mão aberta, com o braço estendido, o rei, significa o homem com as mãos levantadas, o vav, significa a estaca, a bifurcação que segurava a tenda do beduíno, vocês viram que a tenda do beduíno era essa aqui, isso, e o que segurava essa tenda era uma estaca, um morão, uma bifurcação, que é o símbolo dessa palavra, vav, e novamente o rei no final. Então, o que significa isso? Significa, o que significa o tetagrama agora, vamos elucidar o tetagrama, vamos lá, ele representa uma ação, gente, ele vem de um verbo, que é o verbo ravá, e ele representa uma ação, veja só, significa a atitude que vai colocar o homem em equilíbrio com si mesmo, com o seu outro aspecto, o homem físico com o seu aspecto espiritual, com o seu aspecto intangível, com o seu aspecto intelectual, aquele aspecto que não é concreto, não é? Então, isso significa o que? Que o tetagrama quer dizer isso, na verdade, significa a atitude da nossa parte que vai nos colocar em equilíbrio perfeito com o nosso lado obscuro, com o nosso lado não revelado, que é o nosso lado espiritual, ele vai fazer com que o homem entre em equilíbrio, essa é a atitude que a Kabbala se refere, entendeu gente? Então, não tem nada a ver com o nome de um ser, o nome de uma pessoa, isso foi mal entendido, então, nesse interlúdio agora nós vamos ver a leitura de Extratos da Sefer e Etzirah, vamos considerar a leitura desse livro, no capítulo 2, a Mishinabet, Bet é a segunda letra, então, na linguagem cabalística significa o capítulo 2, se fosse Aleph seria o capítulo 1, então, a Mishinabet diz o seguinte, a era dos seis do nada, as eras que se referem ao livro de Gênesis, em Bereshit, que algumas pessoas acham que são seis dias literais de 24 horas, é outro engano, não é gente? Esses seis dias que Deus trabalhou e ao sétimo descansou representam eras astronômicas, são períodos muito maiores do que nós imaginamos, talvez milhões de anos, certo? A era dos seis é análoga à dos dez dedos do corpo humano, cinco paralelos a cinco e no centro do qual está a aliança com o único, pela palavra da língua, e pelo rito de Abraão. Observe que o nominativo Abraão não aparece aqui nesse texto, em original, em hebraico, certo? Muito pelo contrário, ao invés dele, aparece a palavra ha-maor, ha-maor, maor, quer dizer fonte de luz, de onde emana a luz, e ha, nessa primeira letra aqui, é o artigo definido, então ela está definindo, ela está identificando essa fonte de luz de uma forma bem categórica, bem específica, então o autor aqui subentendeu, dentro da tradição cabalística, de que essa palavra se refere à fonte de luz dos patriarcas judeus, que é Abraão, então essa tradução foi subentendida, ela foi tirada de forma sucinta do que significa essa palavra, essa palavra que vocês estão vendo aqui, que ocorre no livro de Gênesis, Bereshit, quando ela diz que Deus criou as fontes de luz, a palavra é maor, só que nesse caso aqui ele colocou o artigo definido, a fonte de vida, quem é a fonte de vida na tradição judaica, quem gerou os patriarcas, Abraão, então Abraão seria aqui no caso a fonte de vida dentro da tradição cabalística, ele representa o primeiro que deu a luz ao segundo e que deu a luz à vida ao terceiro, que formou a Santíssima Trindade, o conceito de Trindade no Cristianismo não se refere a três deuses, se refere sim ao conceito de que houve uma emanação, vamos observar essa palavra no pictográfico, bom, primeiro vamos observar o seguinte, como eu disse a vocês, toda palavra ela tem que obedecer esse critério aqui, que é o triângulo, esse triângulo é formado através da Kabbala, a Kabbala que nos introduziu esse conceito de que todo conhecimento humano surge de três aspectos, que são a letra três, não é isso? Então você observe, essa palavra aqui, se você tem uma palavra, por exemplo, perro em espanhol, ou cão, ela vai ter um significado, ela vai ter um símbolo, um símbolo, como vocês viram lá a letra pictográfica, ela vai ter um significante, ela vai ter um significado atribuído a ela e ela vai remeter diretamente a uma referência no mundo material. então você tem aqui o signo, você tem um significante, que é o que ele indica, não sei o significado, e você tem a referência direta, certo? Aqui está o signo. Então, se nós não obedecermos esse critério aqui, nós vamos ter um problema chamado problema hermenêutico. Nós iremos entender o texto bíblico da forma que nós achamos que deve ser interpretado. E é por isso que a Bíblia tem sido interpretada de formas tão diversas, e tem gerado tanta confusão, e tem gerado tanta religião, e tem gerado tanto conflito, e falta de fé, e falta de perspectiva, e desapontamento, e assim por diante. Por quê? Porque não está sendo seguido esse procedimento aqui. O signo que representa a letra, o símbolo da letra pictográfica hebraica, Lamed, Gimel, Dalet, ele não é mais conhecido na sua forma pictográfica, ele é conhecido de uma forma encriptada, que é a forma babilônica. É por isso que Revelação Apocalipse diz que Babilônia é a mãe dos mistérios e das abominações do mundo. Por quê? Porque foi essa linguagem babilônica que nos tirou de tempo. Foi ela que nos afastou do conhecimento. Essa encriptação da letra, do pictográfico para a forma babilônica, simplesmente deixou tudo evasivo, deixou tudo efêmero. As palavras perderam o significado concreto. Elas não obedecem mais essa pirâmide, esse triângulo. Ela não tem mais o significante e a referência. Ela no máximo possui esses dois aqui e não tem uma referência direta. Então ela se tornou uma palavra abstrata. Então a Bíblia está sendo interpretada hoje da forma incorreta, abstrata. Não da forma correta, da forma concreta. Então, um dos grandes filósofos que conseguiu entender essa dinâmica, essa revelação, esse aspecto importantíssimo da linguagem humana foi o filósofo austríaco Ludwig Josef Johan Wittgenstein. Esse filósofo aqui, ele lançou esse tratado aqui, ele publicou esse tratado, que vocês podem baixar na internet até gratuito, chama-se Tratactos Lógico-Filosóficos, que é o tratado lógico-filosófico. O objetivo imediato do tratado lógico-filosófico é explicar como a linguagem consegue representar o mundo. Olha só, mais especificamente, Wittgenstein pretende mostrar como uma proposição é capaz de representar um estado de coisas real ou possível. A resposta de Wittgenstein a esse problema ficou conhecida como a teoria pictórica do significado, pois estabelece que uma proposição seja uma representação figurativa dos fatos, assim como uma maquete é uma representação figurativa de um edifício. Vocês observaram, gente? Então, olha o que ele diz, olha a conclusão que ele chegou. Esse cara chegou muito perto, muito perto da verdade. Olha aqui, teoria pictórica do significado, ou seja, a letra é, a verdadeira letra, a verdadeira expressão de letramento tem que obedecer a figura pictográfica. Ela tem que seguir o modelo concreto, ela tem que dizer o que ela é. Ela é um pé, ela é uma cabeça, ela é uma onda, ela é uma emanação, ela é um instrumento agrícola. o que ela é de fato, o que ela representa? Ah, então aqui está o significado e aqui está a referência no mundo concreto. Então, ele entendeu que todas as ambiguidades da nossa língua, que foram apoderadas pela falsa filosofia, pela filosofia materialista, que se aproveitou, que se prevaleceu dessa deficiência e passou a enganar as pessoas com conceitos abstratos, passou a brincar com a imaginação das pessoas, passou a empurrar ideologias que não têm sentido. Toda a corrupção do conhecimento, principalmente da filosofia, vem em função dessa deficiência, desse problema histórico, de que houve, sim, uma encriptação, houve, sim, uma tentativa de esconder, de ocultar o que as letras se referem, de fato. As nossas letras que nós temos em português vieram desses caracteres do hebraico. Se nós buscarmos a origem dentro do hebraico, no pictográfico, vai ficar tudo claro. Ah, tá bom. Agora eu sei o que essa letra quer dizer e, portanto, eu sei o que essa palavra realmente remete no mundo real. Vocês entenderam, gente? Então, se eu tirar essa relação, esse triângulo que eu mostrei vocês aqui atrás, eu vou tirar o que disso aí? Nada. Eu não vou conseguir relacionar a ideia com o mundo real. Certo? Então, você vai ter o que? Falsas ideias. Falsas ideias que não conseguem ser aprimoradas, mas que não conseguem ser implementadas no mundo real. Aí você tem o que? A ideologia pura. A ideologia pura ela surge dessa deficiência de relação entre o mundo ideal e o mundo real. Você não tem referência. Então, ela não consegue encontrar raízes. Ela não consegue prosperar. Você entendeu, gente? Então, vocês observem como que isso aconteceu. Os sacerdotes egípcios, eles usavam essa linguagem aqui, pictográfica, que era chamado por eles de hieróglifos. ou hieróglifos, conforme você prefira. Os hieróglifos, gente, eles têm uma referência direta a objetos no mundo real. Certo? Eles se referem a algo concreto. Já o demótico, aqui você tem o demótico. O demótico, ele não tem referência ao mundo real. A letra já foi, a sua ortografia, já foi completamente alterada. Alterada como? Naturalmente? Claro que não. alterada por homens que não queriam que as pessoas associassem as coisas e chegassem ao conhecimento. Isso tem um valor, um impacto, uma reverberação no nosso conhecimento monstruoso. Isso é muito grande. Então, vocês vejam, o pictográfico, você tem as ideias claras. Já no demótico, você não tem absolutamente nenhuma referência ao mundo real. Então, as ideias se tornam o quê? Abstratas. Elas não têm impacto na realidade. Vocês entenderam? E elas podem ser usadas agora por um orador, por um político, por um demagogo, da forma que ele bem-intencionar, da forma que ele quiser. Porque aquela palavra não tem mais referência no mundo real, gente. Vamos seguir a democracia, vamos fazer isso. É só uma palavra, uma palavra descontextualizada, uma palavra que não tem mais referência, que não possui sentido. Não é isso? Faltou um dos três aspectos do triângulo, perdeu sentido. Ela tem que obedecer esse critério. Então, a escrita usada pelos sacerdotes altamente educados nos mistérios e a escrita usada pelo povo, completamente oblívio ao conhecimento. Esse é chamado de demótico, enquanto que esse aqui é chamado de pictográfico ou hieroglifo. Ele era muito mais claro. Então, os sacerdotes desenvolviam conhecimento. Por quê? Porque tudo tinha sentido, tudo se relacionava, tudo estava em perfeita concordância, em perfeita coerência. Bom, essa palavra que nós vimos lá atrás, maor, ha maor, está aqui, na sua forma babilônica. Ela significa maor, ela é transliterada em português como maor, significa fonte de luz e ela é a origem do nosso adjetivo maior. Maior. Quando você diz algo é maior, é um sentido comparativo, adjetivo comparativo, em que você está dizendo que algo é maior do que o outro, tem maior estatura, ou tem maior grandeza, ou tem maior inteligência, ou maior beleza, o que for. Você está fazendo uma comparação. Então, esse maor é formado dessa, é originário dessa palavra hebraica aqui, gente, que aqui está na forma babilônica. A palavra raiz dela é essa aqui, or, que significa o quê? Luz. Luz, aquilo que possui mais luz. É isso que quer dizer a palavra. Aqui você vê essa palavra, agora, na forma pictográfica. Olha só, gente, a diferença. Abraão seria esta fonte de luz, segundo foi entendida lá pelo rabi Isidor Kalish, que fez a tradução, e subentendeu que ha maor ali representa Abraão, que a raiz é o primeiro dos patriarcas. Então, ele representa o 1, que se tornou o 3, junto com Isaac e Jacó. Então, você observa aqui agora a letra Ré, que vocês viram lá, que é a quinta, Main, que é Men, a letra M, vocês observam que ela representa o quê? Ondas. Ondas. Ondas eletromagnéticas, ondas sonoras, ondas físicas, constantes físicas. Não é isso? Ondas de rádio e assim por diante. Então, a letra M representa isso, gente. As ondas do mar, tudo que é uma emanação, ela representa o conceito de emanação, emanar. O universo está emanando energia, está emanando pessoas, está emanando a vegetação, está emanando força e vida para todo lado. É isso que é a vida. E aqui vocês vejam a letra Aleph, que representa a cabeça de um touro, representa poder, força. Vav, que representa o equilíbrio. E finalmente, qual é a última letra? É claro que é uma cabeça, a cabeça de um ser humano, representa um ser humano, o homem, que é a palavra, a letra Hesh. Então, vocês observam agora, Hamaor, ou seja, a atitude que faz emanar força e equilíbrio para o homem. É isso que significa a palavra Hamaor. Significa isso, a fonte de energia. A fonte de energia é uma determinada atitude que você tem, que vai fazer com que você emane energia, poder, e ponha a tua mente em equilíbrio. É isso que significa essa palavra, gente. Agora sim, nós começamos a ver a clareza. Eu quero que você tente tirar essa conclusão observando essa escrita babilônica. Você não vai conseguir nunca. Fica muito difícil encontrar aí qualquer relação com a realidade. Então, vocês observem, gente, a grande conspiração, eu posso dizer que a maior conspiração que houve na história da humanidade foi justamente a abstração das letras pictográficas, a transformação dessas letras em cifras, em códigos ininteligíveis, códigos que não possuem relação nenhuma com a realidade. E aí nós nos tornamos pessoas abstratas. Não é isso? Então, vamos lá. O desígnio do autor é evidentemente deduzir a prova das eras dos fenômenos na natureza do homem, que geralmente é considerado a coroa ou a causa final da criação terrestre e a quem Deus concedeu dois dons preciosíssimos. Quais são eles? Olha só, a palavra articulada e o elemento religioso, a pureza espiritual. Esta passagem explicada por Isaac Estanal no seu dicionário hebraico intitulado Sefat Emet, ou seja, a literatura, o livro da verdade, o conhecimento da verdade. Vamos dizer aqui, página 44, parte B. Então, vocês observem que a palavra articulada, o que os gregos chamavam de logos, o hebraico na Kabbalah possui exatamente o mesmo equivalente. Então, se eu tiro de você a capacidade de se expressar de forma concreta, de forma clara, eu vou fazer o que com você? Eu vou transformar você em uma pessoa altamente efêmera. Tudo que você diz não vai ter sentido. Tudo que você diz é contestável. Porque não existe referência imediata para o que você está falando na natureza, no mundo real. Entendeu, gente? Então, essa é uma conspiração. Como Pitágoras, que ensinou que os aguarismos, inclusive o número 10, que são tipificados em tetractes, os tetractos, tratados, não trataca, a saber, 1 mais 2 mais 3 mais 4 igual a 10. E que compreendem todo o sistema aritmético da natureza, etc. Emanação gradual de todas as coisas de Deus que foram completamente terminadas em 10 esferas. Então, vocês observem que os 3 aqui, junto com a 4ª letra, a 4ª letra, Dalet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, vai levar diretamente a esse ponto aqui, as 10 sefirot, que são as 10 regiões energéticas que existem em todo o corpo humano, todo o ser humano possui, dos pés até o topo da cabeça. São esses campos energéticos que produzem a fala, que produzem a capacidade de reproduzir a sua espécie, que produzem a inteligência, a sabedoria e assim por diante. Esses campos energéticos têm que ser colocados em harmonia, certo? É como vocês viram aqui o significado da palavra, da letra Vav. Ela pôs o quê? A harmonia entre a força e a inteligência e a mente humana, certo, gente? Então, vocês observam que o sentido agora fica claro. Essas quatro primeiras letras do alfabeto hebraico estão, de fato, apontando para as 10 sefirot. Elas formam numericamente, elas têm um valor, elas têm a letra pictográfica, que é um símbolo, que é um signo, ela tem um significado e ela tem uma referência no mundo real. E, além do mais, para reforçar isso aí, ela tem um valor o quê? Numérico. Então, você não tem como errar. É uma ciência exata. A linguística, gente, eu posso afirmar aqui agora para vocês, é uma ciência exata que foi tornada em ciência inexata por homens que não queriam que esse conhecimento avançasse, que esse projeto fosse bem sucedido. Entendeu, gente? Se você juntar o alfabeto hebraico inteiro, ele vai dar esse desenho geométrico, ele vai dar essa forma geométrica que forma o quê? 90 graus. Qual a importância dos 90 graus na literatura cabalística? Importantíssimo. Vamos ver. Se você juntar as letras, as 22 letras do alfabeto hebraico, ele vai dar uma fórmula matemática que dá 2, 3, 1. Ou seja, os primeiros três números da cabala sagrados. 1, 2 e 3. Você entendeu? Então, ela vai ter um significado real. Ela vai ter um significado real. E ela vai, se você somar, vai dar exatamente, se você multiplicar, vai dar 5. Se você botar, por exemplo, 3 por 1, mais 2, vai dar 5. Então, referência também, de forma encriptada, de forma codificada, está se referindo aos 5 elementos. 5 elementos que compõem o nosso mundo. O último sendo o éter. Então, o número 231 refere-se ao número 6. 2 mais 3 mais 1, 6. E ao anjo que é o número 6. Só que se você fizer, por exemplo, soma ou multiplicação, você vai ter valores distintos. Só que todos os valores que você tiver vai ter uma referência direta ao que a cabala está dizendo. Seja os 5 elementos, seja o número 6, que representa as 6 eras da criação de Gênesis. Bereshit. Deus trabalhou por 6 dias e descansou no sétimo. São 6 eras de emanação, de criação, de formação. A palavra Yetzirá, Sefé Yetzirá, quer dizer o livro da formação. O livro que deu as formas, que criou as formas que vieram de ideias. Só que quando você entende as coisas nesse contexto, você não vai mais cair naquela conversa, naquela balela de que Platão está falando de ideias que não têm sentido. Platão está falando de ideias que não têm referência na realidade. Claro que tem. Só que aqueles que sabem disso não querem que você saiba. então eles colocam dificuldade. Você vai ler Platão em tradução, você não vai ler Platão em grego. Na nossa aula de filosofia clássica mais à frente, assim que eu terminar o estudo da Kabbalah, o curso da Kabbalah, nós vamos passar para a filosofia clássica. Nós vamos ler o diálogo Menon de Platão na sua inteireza e vocês vão ver a diferença, o impacto que isso vai ter em nossas mentes, o impacto que isso vai ter no nosso conhecimento. Vai enriquecer o nosso diálogo, a nossa perspectiva e vai tirar de uma vez por todas todas as ambigüidades, todas as falácias, todas as falsas premissas que esses homens usaram contra nós. Bom, os 90 graus, que é mencionado por Druvalo Melchizedek nessa obra maravilhosa chamada The Ancient Secret of the Flower of Life, são dois volumes, aqui o volume 1, ele diz que os 90 graus é muito importante nessa obra, porque os 90 graus é crucial para se entender como a ressurreição ou a ascensão se torna real. os níveis dimensionais são separados por 90 graus, ele está dizendo aqui, The Dimensional Levels are separated by 90 degrees. As notas da música são separadas por 9 degraus. Deixa eu apagar aqui. Aqui, as notas musicais são separadas por 90 graus. As chakras do nosso corpo, as sefirotes, são separadas por 90 graus. 90 graus continua vindo uma vez após a outra, ou seja, 90 graus ocorre em tudo. Se você for nas pirâmides egípcias, você vai observar os 90 graus em todos os aspectos, toda a geometria egípcia. Por quê? Essa é a pergunta. Por que esse conhecimento não é explorado? Por que esse conhecimento não é ensinado nas escolas? De que nós, as nossas chakras estão separadas por 90 graus. o que significa esse 90 graus? E principalmente, por que o número 9 é tão importante? O número 3, 6 e 9. Se você fizer uma multiplicação entre esses três números, você vai sempre encontrar os mesmos números. Eles se concentram em seu próprio mundo. Eles são números especiais, são números sagrados. O 3 representa as três mães, a raiz, a trindade, o triângulo, a referência hermenêutica do signo significante e referência. Então, tudo bate, gente. Tudo bate perfeito. Não existe ambiguidades. E é isso que nós estamos tentando tirar desse curso aqui. É ambiguidades. Não queremos nada que não fique claro, que não fique concreto. Então, vocês vejam que esses 90 graus são importantíssimos. Então, na leitura do capítulo 3, Mishinagimel, ele diz o seguinte aqui, aqui está o texto original. 10 são os números do infinito e não o número 9, 10 e não 11. Compreenda esta grande sabedoria, compreenda este conhecimento, investigue-o e pondere sobre ele, torne-o evidente e conduza o Criador de volta. Olha isso aqui, gente. Conduz o Criador de volta ao seu trono novamente. Isso quer dizer o quê? que existe uma ação da nossa parte. Se nós entendermos o que ele está dizendo nessa linguagem aqui, essa ação que vocês viram lá naquela, encriptada naquela palavra Ramahor, se você entender que a ação é essa, você vai agir dessa forma e você vai conduzir o Criador de volta ao seu trono, que representa o triângulo que está em nós do plexo solar para cima, representa a inteligência divina, a sabedoria divina. Isso está dentro de nós, não está fora. É por isso que Cristo disse Deus está dentro de vós, não fora. Fora de vós não existe nada. Então, esse é o grande mistério que a Kabbalah vem nos trazer e que nós temos que despertar para isso o mais rápido possível. Em minha leitura do hebraico, essa primeira expressão, essa primeira letra, essa final que nós temos, essa sentença, existem várias leituras, vários tradutores, eles traduziram de forma diferente. Por exemplo, Postelos traduziu restituti figmentum em locus sum, ou seja, restitui o fingimento, a forma, em original latim, no seu acento, acento seu. Ritagel traduz o seguinte, restitui formatorem em trono sul, ou seja, restitua a forma ao seu trono, o formador ao seu trono, que é o criador, aqui subentende o criador, a forma toren. E Pistórios diz o seguinte, faça sedere creatim em trono sul, está vendo? Faça sentar o criador no seu trono. Essa, para mim, é a tradução mais exata do que esse texto está dizendo no final em hebraico. Ou seja, você pode restituir a Deus o seu trono dentro de você. É um trabalho subjetivo, ninguém poderá fazer isso por você. mais à frente não vamos ver que a Kabbalah tem uma expressão que ela usa para isso, ela fala assim, o trabalho do homem. Ou seja, isso só quem pode fazer é você. Ninguém poderá te salvar, ninguém poderá te ajudar nisso aí. Cada um de nós temos que chegar a esse conhecimento de forma individual e alcançarmos o seu clímax, o seu nível máximo. Então, o autor parece aqui ridicularizar aqui os gnósticos que sustentavam que o Demiogo foi o criador do homem do mundo sensual, que é o mundo dos sentidos, dos simples sentidos. Bom, a leitura do capítulo 4, Mishnah Dalet, Dalet é a quarta letra, então representa o número 4. Então, é assim que está na Mishnah. Mishnah diz o seguinte, a década de nada, ou a década do infinito, as seis décadas que vocês viram, tem as seguintes dez infinitudes, o início, o nove, o infinito, a profundidade infinita, o fim, o leste, o bom, o ocidente, o mal, dez, o norte, a altura e o sul. Então, você tem aqui os quatro pontos de referência, norte, sul, leste e oeste. Isso tudo tem um significado impressionante, um significado maravilhoso, porque é na formação do círculo cabalístico que você vai entender geometricamente o que de fato está acontecendo. Não é isso? Então, você veja bem, o único Senhor Deus, o Rei Fiel, governa sobretudo de sua santa habitação para todos sempre. Então, isso tudo, gente, está em nós, está no nosso mundo real. Não está fora daqui, não está em outro planeta, está aqui diante de nós. Só que esse acesso nos foi negado através de abstrações, através de, vamos dizer assim, vamos trocar em miúdo, conversa fiada. Então, a nota diz o seguinte lá, esses textos, essas notas, vocês vão encontrar naquele site que eu mostrei para vocês lá, Sacred Text. Então, em Deus está o princípio e ele é o limite do universo. Compare também o tratado de Talmud a Haggisgar, página 12. Como a série infinita de números começa a partir de uma unidade, assim, todo o universo formou uma unidade que se centra na divindade. Então, a função final do homem é retornar para esse estado de consciência que representa Deus, para o topo dessa pirâmide, para o topo desse triângulo onde está a coroa, a Queter Maior. Então, esse é o nosso fim. Se nós não chegarmos lá pela sabedoria, nós vamos chegar pelo sofrimento. Mas não tem como você resistir. Ele é mais poderoso do que a lei da gravidade. Ele puxa você para lá de qualquer forma. Se você tem dois caminhos, como eu já mencionei para vocês, o caminho do conhecimento, da sabedoria e o caminho do sofrimento. Nós é que temos que eleger as nossas opções. Na leitura da seção 5, Mishnahé, ele diz o seguinte, a aparição das 10 esferas do nada é como um relâmpago. Observem essa linguagem, gente, olha. Linguagem simbólica. É como um relâmpago, uma analogia, né? Sendo sem fim, sua palavra está nelas. Quando vão e voltam, eles correm por sua ordem como um redemoinho e se humilham diante do seu trono. Então, vocês observam que a manifestação das 10 esferas só ocorre semelhante a um relâmpago. O que significa dizer isso? Vamos contextualizar, né? Para a gente poder entender. Vamos lá. Assim como um relâmpago, o nosso corpo emana a eletricidade orgânica e desperta a glândula pineal. A energia orgânica surge dessa chácara inferior aqui, a chácara que está abaixo no sacrum, né? Que a gente chama vulgarmente de saco, né? Mas é sacrum, que em latim quer dizer sagrado. Da onde vem a nossa capacidade de reproduzir, né? Ela surge daqui, ela emana daqui e ela sobe e desperta e coloca todo o universo que está dentro do homem em ordem. Ela sincroniza as chakras que estão em disparate. Uma gira para um lado, outra gira para o outro e gera todos os conflitos psíquicos que vocês podem imaginar. Obsessão, mentira, roubo, cleptomania, mania de roubar. Tudo que você imaginar de deficiências psíquicas são geradas são geradas devido à discrepância, à falta de organização dessas regiões de energia que são chamadas de chakras, que são chamadas de sefirot na cabala. Então, veja o que Jesus Cristo disse. Ele também usou o relâmpago. Veja como é que ele aplicou. Isso mostra que Jesus Cristo estava usando uma linguagem típica da Mishina. E se você não leu a Mishina primeiro, se você não estudou a literatura cabalística, judaica, você não vai entender Cristo de forma alguma. Porque Cristo era um judeu. Certo, minha gente? Então, vamos lá. Por quê? Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do filho do homem. Gente, isso aqui é interpretado até hoje de forma literal por aqueles que não estudaram essa linguagem esotérica, não estudaram a cabala, não estudaram a Sefer Yetzirá, nunca leram a Sefer Hazorá. Essas pessoas não estão preparadas para conhecer, para saber que Jesus Cristo estava... Todas as parábolas, todas as palavras de Cristo geravam em torno das seis ordens da Mishina, que vocês já viram lá na aula anterior. Não é isso? As seis ordens da Mishina, as sementes, as mulheres, as coisas puras e assim por diante. Tudo isso, gente, tudo isso é parte da linguagem de Cristo. Então, a linguagem dele era puramente fundamentada dentro da literatura cabalística. Então, vocês observem que ele diz que o relâmpago sai de uma região, que alegoricamente ele diz que é o Oriente e o Ocidente, e faz trazer de volta o Filho do Homem. Faz revelar quem é o Filho do Homem. Então, essa revelação só vai acontecer, essa mudança desse relâmpago que sai daqui de uma região para outra região, só irá acontecer devido à nossa própria ação. Aqueles que interpretam de forma não educada, aqueles que interpretam de forma literal o texto, vão ficar esperando o Filho do Homem para o resto das suas vidas. Isso não vai acontecer. Até porque Cristo não vai voltar para a carne. Não é isso que ele estava querendo dizer. Essa é a interpretação que foi atribuída por religionistas, por defensores da religião. Paulo diz que quando ele morreu na carne, ele vive e ficou no Espírito, destinado a nunca mais voltar à carne. então o que acontece é que as pessoas não leem com atenção o que estão lendo e não procuram também respaldo na literatura rabínica, na literatura judaica. Então vai haver uma série de mal entendidos e isso vai gerar falsa esperança, vai gerar uma falsa fé e vai fazer você perder o teu tempo com coisas que não vão acontecer. Então, observe que aqui na leitura da sessão 8, a letra é o Mishinahet, que representa o número 8, diz o seguinte, o texto é um pouco mais extenso, esses asteriscos que vocês estão vendo aqui vocês vão encontrar lá naquele site com as suas notas. Vamos lá. A seguir estão as 10 categorias de existência a partir do nada. Veja só. O Espírito do Deus vivo, que vocês viram lá atrás que a palavra para espírito em hebraico é huá, louvado e glorificado seja o nome daquele que vive por toda a eternidade. A palavra articulada de todo o poder criativo. O Espírito e a palavra são o que chamamos de Espírito Santo. O ar emanava do Espírito pelo qual ele formou e estabeleceu 22 consoantes. Três delas são letras fundamentais, são aquelas primeiras três letras que vocês viram, Aleph, Beth e Gimel, ou são as mães. Sete consoantes duplas e 12 simples. Portanto, o Espírito é o primeiro. Observe, o Espírito é quem? Aleph, que representa o quê? Força, poder. O que significa isso? A palavra para Espírito no Novo Testamento, na literatura grega, é peneuvma, peneuvma, que dá onde vem o nosso conhecimento de pneumologia, que é uma ciência física, que é um aspecto da ciência física, do movimento, de como gerar movimento. E também é a palavra para pneu. O pneu é o quê? É o centro de movimento de um veículo, de um carro. Sem o pneu ele não conseguiria se locomover. Então, o centro da locomoção, o centro do movimento é o pneu, que vem de peneuvma, que em grego quer dizer espírito, ruá em hebraico. Entendeu, gente? Quando você junta tudo isso aí, você começa a ficar muito mais claro agora. Não é isso? Vamos dar sequência. A água primitiva emana do ar. Ele formou e estabeleceu o borro. Borro é uma palavra de origem babilônica que ocorre no texto em Gênesis, que representa água e pedras. Borro, vavorro. Vavorro quer dizer o caos. As águas que estavam em caos. O texto diz que as águas pairavam sobre a face da terra em desordem. Não é isso? Não havia ordem. Então, é borro, vavorro. Então, borro quer dizer águas. Barro e barro fez-os como cama, uma cama, colocou-os como uma parede e os cercou como uma muralha. colocou frio sobre eles e eles se tornaram pó. Como se lê, ele diz para a neve seja a terra. Jó 37,6. Agora, observem esse último comentário, o quadro. Fogo ou éter emanando da água. Ele estabeleceu por ela o trono da glória, os serafins, ofanins, os santos seres viventes e os anjos e três destes três ele formou sua habitação. Como se lê, quem fez seus anjos espíritos, seus ministros um fogo flamejante, Salmo 104,4. Ele selecionou três consoantes das simples que estão no segredo oculto das três mães ou primeiros elementos. Aleph, Men e Shem. São essas três letras aqui. Ar, água e éter ou o fogo. Esse é o quinto elemento, esse é o último elemento. Vocês lembram que eu me ensinei para vocês? Esse é o elemento final. É o elemento que está no substrato, na raiz dos quatro elementos. terra, água, ar e água. Então, você tem o quinto dedo. O quinto dedo representa o éter. Ele está na raiz de todos esses elementos. Não é isso? Então, ele os selou com o Espírito e os prendeu ao seu grande nome. Selou com seis dimensões. Essas seis dimensões são os seis dias mencionados em Gênesis. Isso quer dizer, gente, que nós estamos aqui em um mundo multidimensional. por mais que nós não saibamos o que isso significa, nós vamos aprender mais à frente como nós podemos perceber essas sete dimensões, o que de fato são elas. Observem que o texto foi tornado em abstrato. Então, a noção de dimensão também sofreu efeito, sofreu um impacto. Nós vamos reverter esse caminho e voltarmos para a origem. Então, vamos lá. Com exceção da palavra torro, que vocês observaram agora, porque é óbvio que é Yetzirá, capítulo 2, que o autor significa pela palavra torro o nada e não algo como Judá Halevi erroneamente pensou. Moisés, Butarel e outros nos dizem que eles tinham diante deles uma cópia correta da Sefer Yetzirá, onde se lê. Segundo o autor, o espaço e as seis dimensões emanam do éter. Então, quando você faz o exercício cabalístico, quando você faz o exercício espiritual cabalístico da respiração, contado em sequências numéricas perfeitas, você vai fazer com que o éter seja a molécula de oxigênio seja quebrada no seu pulmão e seja liberado o éter. É o éter que vai te fazer viver. É o éter que vai curar você. É o éter que vai colocar a tua casa em ordem. Lembre-se que Paulo diz vós sois o templo de Deus. Paulo não diz que o templo de Deus é feito de tijolos e argamassa. Nós somos o templo de Deus. Então o conhecimento de Deus só pode ser revelado dentro de nós, não fora. Certo? Bom, os cinco elementos de Platão, o ar, o fogo, o universo, a terra, a água. Então vocês observem que o fogo é o quê? O éter. Ele forma o triângulo. Ó, gente. O triângulo. O mesmo triângulo que é usado na hermenêutica. O signo, o significado e a referência. Então vocês o significante e a referência. Então vocês observem que Platão não só sabia desses cinco elementos, como ele também sabia a forma geométrica que esses elementos possuíam. Como isso é possível, gente? É claro que existia um conhecimento extremamente avançado lá no passado e esse conhecimento não nos foi passado. Esse conhecimento foi furtado para que você ficasse num marasmo perdido e nunca conseguisse entender o objetivo da vida. Vamos lá. Na academia de Platão ele teve a liberdade de escrever o aimetros mi e cito. O a aqui em aimetros que significa geometritos quer dizer aqueles que são geômetras aqueles que se dedicam à ciência da geometria ele está dizendo o a aqui quer dizer negar tirar a qualidade é uma preposição do grego um prefixo do grego melhor dizendo que tira o valor da palavra que a sucede então você tem aqui o que? A qual ele está preficionado você tem aqui a negação mi hesito em grego que significa de onde vem a nossa palavra hesito ou seja não hesitem aqui não entrem aqui aqueles que não forem geômetras por que Platão escreveu isso? Qualquer que não for geômetra não entra por que? Porque a geometria era fundamental para se entender o que Platão estava dizendo o que Platão estava falando não era de ideias abstratas puramente abstratas ele estava falando das verdadeiras ideias que correspondem diretamente através de um signo que é a letra ao mundo real e você só poderia saber dessa relação triangular hermenêutica se você soubesse geometria porque você teria que evidenciar esses conceitos de forma geométrica entendeu gente? Então não existe essa ideia de dizer que filosofia é uma ciência humana mentira a filosofia é uma ciência exata e ela se fundamenta em cima da aritmética e em cima da geometria é por isso que eu decidi ensinar Platão baseado no grego original para que as pessoas saibam que Platão não está falando de baboseiras de palavras vazias tudo que ele diz é fundamentado em números e em desenhos geométricos certo gente? Então não existe espaço quando você inclui a matemática não existe espaço para abstrações ou conceitos não exatos vamos dizer assim é claro que a matemática é de natureza abstrata como nós aprendemos a priori mas ela é um veículo para evidenciar aquilo que não pode ser aquilo que não pode ser tocado que não pode ser visto no mundo das ideias e a geometria é uma ferramenta valiosíssima nesse sentido então como eu disse a vocês o prefixo grego a exprime as ideias de afastamento privação negação certo? isso está no dicionário priberam vocês podem olhar lá na internet que vocês vão ver eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem disso estou apenas destacando então azorrar é o comentário cabalístico sobre a Bíblia hebraica muito antes do código da Bíblia os estudiosos judeus tentavam extrair um significado profundo de cada sílaba do texto da Bíblia hebraica usando numerologia gemátria e outras técnicas que nós vamos fazer mais à frente assim que nós terminarmos as três fases da literatura judaica cristã e islâmica nós vamos ter aula de numerologia cabalística a gemátria como nós podemos entender os números na cabala e qual a relação dos números com as letras e as palavras hebraicas isso vai ficar muito mais claro isso vai fazer com que você entenda coisas que antes você não conseguia entender então vamos lá dezenas de páginas deste livro são dedicadas a análise do significado oculto por trás das primeiras letras do Gênesis isto pode parecer ultrapedante no entanto o Zohar dá vida ao texto bíblico repleto de significado místico detalhes e frases aparentemente sem importância que você pode ter lido há muito tempo e esquecido levam a vistas imensas de um mundo misterioso dentro do nosso mundo certo? então se você lê o livro de Gênesis conforme as sociedades secretas intencionaram sem os comentários rabínicos sem o aparato literário sem a Zohar sem a Sefei e a Zirá você vai ser deixado a ficar adivinhando o que é que significa aí um diz uma coisa outro diz outra fala outra e aí você tem o que? 10 mil religiões diferentes no mundo porque cada um entendeu de uma forma e nenhuma das formas é legítima porque não se baseia em conhecimento da literatura não se baseia no conhecimento direto se baseia em eu acho eu penso entendeu? achismo então esse conhecimento só pode ser trazido à tona com os comentários com a literatura correlata eu não posso estudar Platão sem a literatura platônica é impossível eu não vou entender nada da mesma forma alguns estão tentando fazer com a Bíblia estudar a Bíblia separada do seu tempo separada da sua antropologia separada da sua linguagem isso não vai resultar em absolutamente nada então Sefer Hazorah ou livro da luz publicado pela por P.W. H.W. Percival Nova York Theosophical Publishing Company esse é o livro que nós vamos estudar na próxima lição nós vamos ler Hazorah assim como lemos aqui esses extratos da Sefer Hazorah a literatura é muito mais extensa então eu vou ter que fazer mais leituras mais pra frente alguns outros extratos que eu vou selecionar pra que fique bem claro pra nós aqui porque nós não podemos fazer tudo num vídeo porque senão o vídeo vai ficar imenso e na próxima lição é que nós vamos entrar na Azorah e na Midrash nós vamos empregar o método Midrash Midrash na Azorah e também a Sefer Hazorah e vocês vão ver o resultado maravilhoso que isso vai produzir então eu me despeço de vocês agora muito obrigado pela atenção até a lição número 6 parte 3 nós iremos agora analisar a Sefer Hazorah a sua história e o seu conteúdo um abraço para todos fiquem com Deus Música 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 Música